Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a essa reunião da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores, diretora Elisa, diretor Efraim, diretor Elvio. Temos quórum no momento de quatro diretores, o diretor Sandoval deve se integrar a nós durante a reunião, assim estamos aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Assim declaro aberta essa sessão virtual da 22ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2021. Temos comunicados aqui para o dia de hoje. Primeiro é que na próxima sexta-feira, dia 25, a partir das 10 horas, vamos realizar virtualmente a audiência pública número 1721, referente à revisão tarifária da empresa Força e Luz João César, a João César, que está atrelada à consulta pública 32. Também na sexta-feira, encerra-se o prazo da consulta pública 2721, que tem o objetivo de aprimorar as regras de comercialização e dos procedimentos de comercialização de energia, com vista a operacionalizar o disposto da resolução normativa 898 e 899, ambas de 1º de dezembro de 2020. São os informes para o dia de hoje. Assim, vamos deliberar agora a ata da 21ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2021. Então, pergunto aos diretores se há alguma observação sobre a ata da reunião passada. Em não havendo, então, submetam, senhores diretores, a ata para aprovação. Eu aprovo a ata. Também aprovo a ata. Aprovo a ata, senhores diretores. Também aprovo a ata e, assim, declaro aprovada a ata da 21ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2021. Bom, temos também uma outra ata para deliberar. Trata-se da 6ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria, que foi realizada terça-feira passada, logo após o término da RPO. Então, pergunto aos senhores diretores se há alguma observação. Na ata e não havendo, submeto, senhores diretores, a ata para aprovação. Eu aprovo a ata. Eu também aprovo a ata. Aprovado. Também aprovo a ata e, assim, declaro aprovada a ata da 6ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria da ANEL de 2021. Solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedido de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento que seguiremos no dia de hoje. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora, bom dia a todos que estão nos assistindo. Gostaria de informar que a pauta da 22ª Reunião Pública Extraordinária foi publicada com 48 itens, o bloco com 27 itens. Foram retirados de pauta os itens 6, 11 e 12. Há pedidos de sustentação oral para os itens 3, 10, 14, 27 e 28. Há pedidos de preferência para os itens 1, 2, 3 e 14. Esclarecemos que os processos do bloco tiveram os votos e os atos disponibilizados desde a quinta-feira passada no site da ANEL. Serão deliberados, primeiro, os processos do bloco dos itens 22 a 48, exceto os destacados itens 27 e 28. Depois, na sequência, os itens 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 27 e 28. É o que tínhamos a informar, senhores diretores, senhora diretora. Agradeço ao secretário-geral e submeto, assim, aos senhores diretores, antes de submeter a votação, pergunto se existe alguma observação sobre os itens do bloco. Em não havendo, então submeto, senhores diretores, os itens de bloco para julgamento. Em votação, bloco. Eu aprovo, bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Aprovo, senhores diretores. Também voto pela aprovação do bloco. E, assim, proclamo que essa diretoria colegiada, por unanimidade dos votantes, incidiu pela aprovação dos itens do bloco da 22ª União Público Ordinária da diretoria. Bom, vamos dar início, então, à nossa ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro item para julgamento. Senhores diretores, senhora diretora e aos que estão nos assistindo. Como os primeiros itens são pedidos de prorrogação pela nossa ordem, lerei dos itens 15 ao 21. Ao final, será deliberado pela diretoria colegiada, como proposto pelos diretores. Item 15, processo 48.500.0022.68, barra 2016, traço 47. Assunto. Prorrogação do prazo de pedido de vista referente ao recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo, interposto em face do despacho número 1172, barra 2019, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, que revogou o registro da Central Geradora Hidroelétrica, CGH Generoso, e determinou que a recorrente se articule com o órgão ambiental responsável pelo licenciamento da usina e com o órgão responsável pela emissão da outorga de recursos hídricos para discutir a desmobilização das estruturas da usina e a restituição do rio ao seu leito original. Diretor com pedido de vista, Elisa Bastos Silva. Item 16, processo 48.500.026.80, barra 2018, traço 29. Assunto. Prorrogação do prazo de pedido de vista referente à proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão do plano de universalização rural da Equatorial Piauí, distribuidora de energia SA, homologado pela resolução homologatória nº 2.544, barra 2019. Diretor com pedido de vista, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Item 17, processo 48.500.057.92, barra 2002, traço 94. Assunto. Prorrogação do prazo de pedido de vista referente ao requerimento administrativo com vistas à recomposição do prazo da autorização para implantação e exploração da pequena central hidrelétrica PCH Divisa, otorgada à divisa Energia SA, localizada no Rio Formiga, município de Campos de Júlio, estado de Mato Grosso. Diretor com pedido de vista, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Item 18, processo 48.500.059.85, barra 2017, traço 10, e mais 9 processos. Prorrogação do prazo do pedido de vista referente ao pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela energia IPCA em face dos despachos nº 2.705, barra 2019 e 2.707, barra 2019, que aplicaram penalidade de multa às titulares das outorgas das centrais geradoras eólicas Araras, Garças, Lagoa Seca, Vento do Oeste, Ventos de Santa Rosa, Ventos de Santo Inácio, Ventos de São Geraldo e Ventos de Sebastião e deram outras providências. Diretor com pedido de vista, Efraim Pereira da Cruz. Item 19, assunto, processo 48.500.067.40, barra 2011, traço 14. Assunto, prorrogação do prazo de pedido de vista referente ao pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela São Roque Energética SA em face do despacho nº 6.802, barra 2020, que indeferiu requerimento administrativo interposto pela recorrente com vistas à postergação do pagamento da totalidade dos encargos do contrato de uso do sistema de transmissão, custe nº 15, barra 2016, 2016, referentes ao ciclo tarifário 2016-2017, para após a entrada em operação comercial da usina hidrelétrica UHE São Roque e deu outras providências. Diretor relator com pedido de vista, Sandoval de Araújo Feitausa Neto. Item 20, processo 48.500.002902, barra 2020, traço 28. Assunto, prorrogação do prazo de pedido de vista referente ao requerimento administrativo interposto pelas centrais elétricas de Sergipe SA, CELS, com vistas à não aplicação de penalidade pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE decorrente de contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CCEA, referente à usina termoelétrica UTE Porto de Sergipe I. Diretor relator com pedido de vista, Efraim Pereira da Cruz. Item 21, processo 48.500.002651, barra 2020, traço 81. Assunto, prorrogação do prazo de pedido de vista referente ao pedido de medida cautelar interposto pela Miracema Transmissora de Energia Elétrica, CCEA, com vistas à suspensão da aplicação de desconto de parcela variável por atraso na entrada de operação, PVA, referente a funções de transmissão, FT, pertencentes ao contrato de concessão número 17, barra 2016. Diretor com pedido de vista, Efraim Pereira da Cruz. Eram os itens que tínhamos a relatar sobre prorrogação. Senhores diretores, senhora diretora. Então, senhores diretores, submeter à votação, à prorrogação por até mais oito sessões para os respectivos pedidos de vistas, apregoados pelo secretário-geral, de diversos relatores. Se existe alguma objeção do colegiado, também não havendo concedido oito sessões para os respectivos oratores, então, para voltar o assunto, a voltar com a matéria ao plenário do colegiado. Então, vamos chamar o próximo item, Ricardo. Item 5, processo 48.500.001347, barra 2017, traço 11. Assunto, prorrogação da vigência da resolução normativa número 792, barra 2017. Programa piloto de resposta à demanda. Diretor, relator, Efraim Pereira da Cruz. Primeiramente, muito bom dia, senhores diretores. Um segundinho aqui para eu me organizar aqui no meio. Senhores diretores, processo 48.500.001347, de 2017, traço 11. Trata-se do projeto piloto de resposta da demanda. E aqui me permitam fazer um singelo relatório, né? Só rememorar cada um dos senhores, que por meio da 792, da resolução normativa 792, de 2017, né? Da agência, houve aprovação do projeto piloto de resposta da demanda, que naquele momento teve vigência até 30 de junho de 2019. Na sequência, esse projeto foi, em virtude da pandemia, em virtude de algo que todos já conhecem, que é a questão do MCP, que estava travado, em virtude do GSF. Enfim, esse processo, ele foi prorrogado até 27 de junho de 2021, né? Naquele momento, houve uma alteração, de forma muito peculiar, que o primeiro projeto piloto, ele estava estendido aos submercados do norte e do nordeste, né? E naquele momento ali, nós já fizemos um aprimoramento, que foi estender a todo o mercado interligado nacional. Ou seja, entrou todo, todos os submercados estavam ali aptos e possíveis de serem contemplados no projeto piloto de resposta da demanda. Mas, já é de conhecimento de cada um dos senhores das dificuldades que esse projeto teve, em virtude do mercado de curto prazo, não precisa aqui adentrar ao mérito, né? E, sobretudo, pela questão do conhecimento, né? Da indústria, do pessoal sobre esse ponto, até porque é algo que no mundo já está bem consolidado, mas no Brasil ainda tem uma certa dificuldade de partir. E esse projeto, ele continua ainda impactado por todos esses itens. Então, senhores diretores, o que eu trago aqui com relação a relatório é apenas isso. Só antes de ouvir a procuradoria, pedia para ir disponibilizar o voto que não está no sistema. Só um segundo, senhores diretores. Para mim, já estaria no sistema. Procuradoria. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora Elisa, secretário-geral. A procuradoria não tem óbvio se a proposição. Então, retomar a palavra ao relator. Doutor André, a assessoria já está providenciando o voto, já deve estar entrando no sistema. Aí, chequei até... Olha só, pediram, doutor Ricardo, pediram só para dar uma atualizada no sistema, porque já está no sistema. Deve ter alguma coisa aí, algum equívoco aí que pode ser sanado. Mas, enfim, vou seguir aqui até o final, até o momento, a gente já deve estar, até porque não muda nada, doutor André. O que eu não vou pedir venha aqui aos colegas, até porque é um tema de conhecimento de todos. E aqui eu só tenho um ponto. Eu estou, na verdade, prorrogando o projeto piloto de resposta da demanda por uma razão muito simples, né? A gente prorrogou lá na questão da pandemia, a gente ainda vivencia esse momento da pandemia, a gente ainda não conseguiu destravar o mercado de curto prazo, né? E todos nós sabemos como está o processo da questão do GSE, né? E as mesmas condições que lá atrás nós tínhamos no tocante à prorrogação do projeto de resposta da demanda, nós ainda estamos com ela em dias atuais, né? Paralelamente a isso, nós temos o Ministério de Minas e Energia trabalhando ali no espectro de um projeto de resposta da demanda um pouco mais conjuntural para essa questão de resposta imediata a esse cenário hídrico que nós estamos vivenciando, que é algo aí que todos também os senhores já conhecem. Nós estamos vivendo um cenário hídrico aí que podemos dizer que é um dos piores, né? Que nós já enfrentamos e que ainda vamos enfrentar. Então, o Ministério de Minas e Energia, sob coordenação do secretário nacional de energia, o doutor Cristiano, e da doutora Marisete Daudaudi, que é a secretária executiva, eles estão lá juntamente com o mercado tabulando algo que seria conjuntural para esse modelo de resposta da demanda, o que verdadeiramente é para atender essa questão do cenário hídrico momentâneo, o que não se assemelha e que não há como se aproveitar nesse momento, nesse resposta da demanda estrutural, que é o que a agência vem tocando. Então, o nosso time está em contato direto aí com o Ministério, talvez desse projeto que o Ministério está tocando lá, talvez uma vez performado de forma adequada, talvez nós vamos poder aproveitar alguma coisa no ambiente estrutural, mas enfim, nós vamos ter que aguardar. Então, senhores diretores, o que eu trago aqui neste momento é a prorrogação do projeto piloto de resposta da demanda, nosso modelo estrutural, por 12 meses, o que naturalmente poderíamos perguntar, Efraim, por que a gente não abre a consulta pública? Por quê? Primeiro, a gente não destravou o mercado, o projeto piloto da demanda não teve performance, tendo em vista toda a questão da pandemia, toda a questão relacionada ao MCP travado, o que não deu para trazer as contribuições necessárias para que a gente abra uma consulta pública, de tal forma que a gente consiga ter uma resposta da demanda aprimorada. Então, senhores diretores, feita essas considerações, a minha submissão aqui, eu estou submetendo aos senhores a aprovação de prorrogar o programa por mais 12 meses e aí a gente vai aguardar o que o próprio Ministério vai fazer nesse conjuntural, talvez a gente consiga aproveitar alguma coisa do que lá estará sendo feito. Dito, feita essa explanação, eu passo diretamente ao dispositivo de voto. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500, 13.47, 2017, transconse, voto pela emissão de resolução normativa que altera a resolução 792 de 2017, prorrogando o programa piloto de resposta da demanda por 12 meses. Em discussão à matéria? Bom, só registrar que o diretor Efraim foi muito feliz em explicar que essa proposta, essa resolução normativa de resposta da demanda, trata-se do normativo estrutural que a Anel já vem tratando há algum tempo e que, de fato, não está tendo muita eficácia em função da Câmara de Comercialização de Energia, está com a liquidação travada devido às ações do GSE, mas essa questão está na iminência já de ser resolvida. E, em paralelo à deliberação desse processo, está sendo desenvolvido pelo Ministério de Minas e Energia, coordenado pela Secretaria Nacional de Energia, o secretário doutor Cristiano, um programa que podemos chamar conjuntural de resposta da demanda, para dar um sinal mais imediato a essa crise hídrica que estamos enfrentando. Então, são duas coisas dissociadas. Um é esse projeto estrutural, que o diretor Efraim propõe prorrogar por mais 12 meses, e o outro é o projeto, é o desenvolvimento da ação conjuntural para enfrentar essa crise hídrica até dezembro, onde está sendo feito um trabalho. Em breve, isso deve estar sendo debatido com a sociedade, o Ministério está estruturando uma portaria, trazendo alguns comandos, também no sentido de a gente deslocar o consumo da hora do pico, momento em que o sistema elétrico está bem estressado, para outras horas do dia. Só qualificar que são dois instrumentos diferentes. Mas estão em votação? Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Muito bom dia, senhores diretores. Eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator, diretor Efraim Cruz. Só antes de acompanhar o relator, só fazer um registro. Imagino que o diretor Sandoval está em ritmo de São João e homenageia o São João de Caruaru, em Pernambuco. Mas eu vou fazer o registro aqui, viu? O São João de Campina Grande, na Paraíba, para nós paraibanos, é o maior do mundo. Certamente, diretor André. Certamente, nós temos festas muito boas no Nordeste. Aqui, participamos de um evento recentemente envolvendo o Estado de Pernambuco e deixamos a bandeira aqui para homenagear o Estado. Vamos sempre que possível homenagear o Estado da Federação aqui nas nossas reuniões semanais. Muito obrigado pela lembrança. Só espero, só espero, doutor Sandoval, que lá tenha um carneiro igual a gente comeu lá em Pombal. Mas, brincadeiras à parte, feito aqui o registro, também volto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu pro prorrogar o programa piloto de resposta da demanda por mais 12 meses. Próximo item. Item 1 da pauta. Processo. 48.500.004624.2020-43 e 48.500.006071.2020-63. Assunto. Resultado da revisão tarifária periódica da Energiza Minas Gerais, distribuidora de energia SA-EMG, a vigorar a partir de 22 de junho de 2021 e definição dos correspondentes limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2022 a 2026, consolidado após avaliação das contribuições trazidas na consulta pública número 8 de 2021 e na audiência pública, número 5 de 2021. Diretor, relator, Sandoval de Araújo, Feitosa Neto. Um momento, por favor, estou carregando aqui o voto. Diretor, relator, Sandoval de Araújo, Feitosa Neto. O contrato de concessão de distribuição 40 de 99, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Energiza Minas Gerais, distribuidora de energia, estabelece a data de 22 de junho de 2021 para a realização da revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias e procedimentos aplicáveis das revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, que tratam, respectivamente, do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária das concessionárias. Em 23 de novembro de 2020, o processo foi distribuído por sorteio e, de forma antecipada, a minha relatoria. Em 23 de março de 2021, foi instaurada a consulta pública 8 de 2021 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta da revisão tarifária. O período de contribuições se estendeu até 6 de maio de 2021, sendo que foi realizada a audiência pública por videoconferência no dia 1º de abril de 2021. Em 24 de maio também de 2021, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, emitiu a nota técnica 67, que versa sobre a apuração das perdas da distribuidora e também a nota técnica 63, que trata dos limites para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da Energiza Minas Geráxia, para o período de 22 a 26. Em 10 de junho de 2021, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, enviou, por meio do Memorando 160, os valores solicitados para a composição da base de remuneração, consolidadas por meio da nota técnica 103. Em 15 de junho de 2021, a proposta final da revisão tarifária foi encaminhada para a EMG e ao seu Conselho de Consumidores. A SGT, por meio da nota técnica 134, em 17 de junho de 2021, consolidou o resultado da revisão tarifária periódica da EMG. Senhores diretores, é o que temos a relatar. Vamos ouvir a Procuradoria da ANEL. Senhores diretores, senhora diretora Elisa, vou fazer uma manifestação que vai abranger os itens 1, 2, 3 e 4. Todos eles são aprovação do resultado da revisão tarifária periódica, que tem previsão nos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica e nos procedimentos de regulação tarifária. E todos eles passaram pelo procedimento legitimatório da audiência pública. Então, a Procuradoria opina no sentido da aprovação dos índices propostos. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral. Bem, senhores diretores, esse é um processo tarifário, como já bem explicitado pelo eminente Procurador, que seguiu todos os trâmites e ritos regulatórios da agência, razão pela qual encontra-se apto a ser deliberado. De forma a detalhar o processo tarifário, eu solicito ao secretário-geral, por gentileza, disponibilize a apresentação técnica realizada pela SGT para que seja apresentado o detalhamento do processo tarifário. Doutor Ricardo, por gentileza. Bom dia a todos. Meu nome é Francisco Faer, trabalho na Superintendência de Gestão Tarifária e vou apresentar o resultado da revisão tarifária periódica de 2021 da Energiza Minas Gerais, EMG. O efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da EMG será de 9,10%. A parcela A contribuiu com 12,86%, enquanto que a parcela B contribuiu com 2,44%. Foram incluídos também componentes financeiros no atual processo tarifário com impacto de menos 0,24% e foi de menos 5,96% o efeito da retirada dos componentes financeiros do processo tarifário anterior. Esse efeito de 9,10% não será percebido de maneira igual entre todos os consumidores. Para os consumidores conectados no grupo A, o efeito médio será de 12,96% e para os consumidores residenciais do grupo B será de 8,11%. Já para o grupo B1, de consumidores residenciais, o impacto será de 6,80%. Desta maneira, um consumidor que paga uma fatura equivalente a R$ 100,00 passará a pagar R$ 106,80. Detalhando um pouco mais o impacto da parcela A, destaca inicialmente a participação dos encargos setoriais, com impacto de 2,49%. Dentro desse impacto, destaco a CDE Conta Covid, que teve impacto de 2,54%. Já a participação dos custos de transporte foi de 3,47%, sendo que foi de 2,39% a participação dos custos do uso do sistema de distribuição. Já a compra de energia teve impacto de 6,88%, tendo sido de 6,78% o impacto dos contratos bilaterais, sendo que esses foram afetados principalmente pelo IGPM. No processo de revisão tarifária, também é estabelecido o nível de perdas para o ciclo. Foi de 10,78% o nível de perdas técnicas para o ciclo. Já para as perdas não técnicas, foi estabelecido um percentual de 0,37%, sem trajetória, uma redução ao considerado no ciclo anterior, que foi de 0,64%. Com relação aos custos da parcela B, essa teve impacto de 2,44% no atual processo tarifário. O efeito dos custos operacionais foi de 0,63%. A metodologia adotada prevê o estabelecimento de um intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário, sendo que para MG haverá uma previsão de aumento desses custos até o ponto inferior da faixa de eficiência. Já o impacto das anuidades foi de 0,44% e proveio da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo e da atualização da base de remuneração regulatória. O efeito da base de remuneração foi de 1,73%, motivada pelo forte aumento da base líquida da distribuidora, a despeito da queda da taxa de remuneração. Já o impacto da depreciação foi de 0,61%, ocasionado pelo aumento da base bruta da MG. Por fim, o impacto dos valores referentes à ultrapassagem de demanda, excedente de reativos e outras receitas foi de menos 0,98%. Destaco que houve uma alteração na forma de tratamento das receitas de ultrapassagem de demanda e excedente de reativos que no ciclo tarifário anterior eram contabilizadas como obrigações especiais e nesta revisão entram como redutores da parcela B, sendo somados aos valores de outras receitas. Para termos melhor ideia do tamanho da parcela B da distribuidora, o atual slide apresenta o indicador do tamanho da parcela B por MWh para as distribuidoras de grande porte. A parcela B média entre essas distribuidoras é de R$ 157,00 por MWh, portanto, a parcela B da MG, que passará a ser de R$ 168,00 por MWh, está ligeiramente acima da média. Os componentes do fator X são outros parâmetros calculados no processo de revisão tarifária. Nos processos de reajuste tarifário, a parcela B é corrigida pelo IPCA menos o fator X. Dentre as componentes do fator X, destaco a componente PD, que diz respeito aos ganhos médios de produtividade do setor, sendo que o PD na atual revisão foi de 0,62%. Já a componente T diz respeito à trajetória dos custos operacionais da distribuidora. Desta maneira, ficou estabelecido um valor de menos 2,15%. Já a componente Q diz respeito a medidas de incentivo à melhoria da qualidade de serviço, sendo que no atual processo tarifário, a componente da MG ficou em 0,11%. Com relação aos componentes financeiros, destaco inicialmente a participação de CVA de compra de energia, com impacto de 4,63%. A previsão do risco ideológico também teve um impacto muito forte de 4,60%. Já a reversão dos financeiros da conta COVID e os financeiros de mitigação tiveram um impacto total de menos 7,31%, levando ao impacto total de menos 0,24%. Ao analisarmos a evolução nos últimos 10 anos da tarifa B1 residencial da MG em comparação com a inflação, podemos notar que ela variou abaixo da inflação do IPCA e do IGPM. Neste slide apresentamos o ranking da tarifa B1 residencial. Podemos perceber que a aplicação do atual processo tarifário faz com que a MG passe da 14ª posição para a 10ª posição entre todas as concessionárias do Brasil. Neste gráfico podemos analisar a composição das tarifas de MG. 30,5% corresponde a tributos e 30,3% correspondem a compra de energia. Já os custos de distribuição correspondem a 20,3% das tarifas. Por fim, passaremos a análise dos indicadores de qualidade. Podemos perceber neste slide que a empresa tem cumprido o DEC ao longo dos últimos anos e também é apresentado os indicadores a serem cumpridos pela empresa nos próximos 5 anos. Percebe-se neste slide que a empresa também tem cumprido as metas estabelecidas para o FEC e também são apresentadas as metas para os próximos 5 anos. Agradeço a atenção. Tenham todos um bom dia. Bem, senhores diretores, inicialmente agradecer a exposição feita pelo FAE, Francisco FAE, da SGT, e considerando todo o exposto, apresentação bastante detalhada, feita no presente processo tarifário, peço licença aos diretores para partir direto a leitura do dispositivo do voto. Diante do exposto, com base na legislação vigente no contrato de concessão 40 de 99, e com base no rito preconizado para fixação do processo de revisão tarifária, como bem lembrado pelo procurador-geral, legitimado com a respectiva audiência pública, e no que consta dos processos 48.500-004624 de 2020, 48.500-006071 de 2020 também, voto pela aprovação do processo de revisão tarifária periódica da Energiza Minas Gerais, que vigorará a partir de 22 de junho de 2021, exatamente no dia de hoje, e conduzirá o efeito médio, se aprovado por esta egregia-corte, consumidores, o efeito médio de 9,10%, sendo de 12,96% em média, para os consumidores conectados em alta tensão, de 8,11% em média, para os consumidores conectados em baixa tensão. Voto também pela fixação das tarifas do uso de sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE, aplicadas aos consumidores e aos usuários de energia elétrica da concessionária. Também pelo estabelecimento do valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão ditas de uso exclusivo. Pela aprovação do valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético, a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, a Energiza Minas Gerais, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Voto também pela definição dos postos tarifários ponta, intermediário e fora-ponta. Pela fixação do componente T do vator X em menos 2,15%. Pela homologação do reajuste da tarifa de energia elétrica na geração distribuída decorrente do processo de desverticalização da Energiza Minas Gerais relativa à geradora Zona da Mata geração S.A. em R$ 354,00 por MWh para a PCH João Camilo Pena e em R$ 448,98 por MWh para as usidas embebidas dentro do sistema elétrico da concessionária. voto por fim, o item H do dispositivo do voto, pela fixação do referencial regulatório das perdas de energia para os reajustes de 2022, 2023, 2024 e 2025, conforme a tabela anexa ao dispositivo do voto. Bom, senhores diretores, esse é o voto. Então, em discussão, matéria. Voltamos com o efeito... Senhores diretores, só mais um... Doutor André, só mais um ponto. Aqui no dispositivo do voto, que foi alertado há pouco pela minha assessoria, faltou constar no dispositivo os indicadores de DEC e FEC para o período. Então, apenas para destacar, elas foram apresentadas na exposição do doutor Faer e também serão transcritos aqui no corpo do dispositivo do voto. Não está nesse momento, porque o voto está aberto, com todos os diretores consultando o voto agora, e não é possível fazer a alteração neste momento. Mas apenas destacar que os indicadores que foram citados na apresentação e que estão no corpo do voto serão transcritos para o dispositivo do voto. Perfeito, diretor Sandoval. Só destacar aqui o efeito médio que está sendo apresentado de 9,10%, sendo que para o consumidor residencial, o consumidor B1, o efeito do processo tarifário é de 6,8%. Então, o índice de 6,8% está abaixo do IPCA do período e está girando aí na casa de 8%. Então, o índice está abaixo do processo inflacionário, justamente em um momento em que as tarifas estão sendo muito pressionadas. Então, isso é fruto de um trabalho que a ANEL, parceria com o Ministério de Minas e Energia, vem desenvolvendo. E aqui, para citar algumas ações, por exemplo, a conta Covid, que foi aquele empréstimo feito para injetar recursos no setor e conceder capital de giro para as empresas e também para amortecer tarifas. Então, está surtindo um efeito aqui de 3,78%, amortecendo tarifa. Temos também o reperfilamento que foi feito no segmento da transmissão, que tem uma consequência importante nesse processo da ANETI da Minas Gerais. que é uma redução de 0,80% no índice. Então, a composição desses valores faz com que o reajuste seja reduzido. O reajuste original era de 13,73%. Então, diante do trabalho que foi feito, conseguimos chegar em 9,10%, sendo que para o consumidor residencial B1, de 6,8%. Então, só registrar e destacar o esforço do trabalho que está sendo desenvolvido pela agência, para que esse índice fique num patamar até abaixo do IPCA. Apesar, eu cito IPCA o que é um índice de referência por ser um índice de mesurar a inflação. Mas, como sabemos, o processo tarifário não guarda qualquer pertinência com a inflação, a não ser a parcela B, porque temos outros itens de parcela A que variam e que não guardam correspondência com o índice de inflação. Mas, parabéns ao relator, diretor Sandoval, pela condição desse processo, que a gente termina a discussão com a sociedade apresentando um índice em que pese elevado, mas avaliando dentro do contexto de pressão tarifária e com a inflação já de 8%, o índice que a gente pode atribuir como bem adequado a ser aplicado em energias na Minas Gerais. Então, em votação, a matéria. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Diretor Efraim não está na sala. Parece que você retirou, diretor. Diretor Efraim não está na sala. Então, eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, então, aprovou o resultado da revisão tarifória periódica da energias na Minas Gerais, que vai vigorar a partir de 22 de agosto, portanto, hoje, que conduz ao efeito média a ser percebido aos consumidores de 9,1%, sendo 12,96% em média para os consumidores de alta tensão, 8,11% em média para os consumidores de baixa tensão e de 6,80% para o consumidor B1 residencial e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Item 2 da pauta. Processo. 48.500.0046.25 barra 2020 traço 98 e 48.500.0060.66 barra 2020 traço 51. Assunto. Resultado da revisão tarifária periódica da Energiza Nova Friburgo, distribuidora de energia S.A. ENF. A vigorar a partir de 22 de junho de 2021 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2022 a 2026, consolidado após a avaliação das contribuições trazidas na consulta pública número 9 de 2021 e na audiência pública número 6 de 2021. Diretora-relatora, Elisa Basso Silva. Bom dia a todos. O contrato de concessão de distribuição número 42 de 1999, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Energiza Nova Friburgo, distribuição ENF, estabeleceu a data de 22 de junho de 2021 para a realização da revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária, que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Na sessão do sorteio público ordinário número 46, realizado em 23 de novembro de 2020, fui designada a relatora do processo. Na nona reunião pública ordinária ocorrida em 23 de março de 2021, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a consulta pública número 9, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária da concessionária. A SRD, por meio do Memorado 111, encaminhou a apuração das perdas da distribuição da ENF. Por meio da nota técnica 66, de 24 de maio de 2021, a SRD apresentou os limites para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora para o período de 2022 a 2026, após a análise das contribuições recebidas na consulta pública. A SFF, por meio do Memorado 159, encaminhou os valores da base de remuneração. Em 16 de junho de 2021, a proposta final da revisão tarifária foi encaminhada à ENF ao Conselho dos Consumidores. A SGT, por meio da nota técnica 132, consolidou o resultado da revisão tarifária periódica da ENF, é o relatório. Como a Procuradoria já se manifestou, a revisão das tarifas da ENF, segundo a proposta encaminhada pela SGT, conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,95%, sendo de 9,4% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e de 13,99% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Para um melhor detalhamento da proposta, peço que a Secretaria-Geral projete a apresentação técnica realizada pela SGT. Bom dia a todos. Meu nome é Francisco Faé e vou apresentar os resultados da revisão tarifária periódica de 2021 da Energiza Nova Friburgo, ENF. O efeito médio a ser percebido Bom dia a todos. Meu nome é Francisco Faé e vou apresentar os resultados da revisão tarifária periódica de 2021 da Energiza Nova Friburgo, ENF. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ENF é de 4,95%. Dentre as componentes da parcela A, os encargos setoriais tiveram impacto de 1,77%, 5,14% foi o impacto dos custos de transporte, a compra de energia teve impacto de menos 0,46%, Já a parcela B teve impacto de 0,79%. Ainda foram incluídos componentes financeiros no atual processo tarifário que tiveram impacto de 0,79%. Já o efeito da retirada dos financeiros do processo tarifário anterior teve impacto de menos 3,09%. O efeito não é sentido de maneira igual entre todos os consumidores. Os consumidores conectados no grupo A terão um efeito médio de 9,40% e os consumidores conectados no grupo B têm um efeito médio de 3,99%. Os consumidores conectados no B1 residencial terão um impacto médio de 3,80%. Assim, um consumidor que paga R$ 100,00 pela sua fatura passará a pagar R$ 103,80. Detalhando melhor os impactos da parcela A, destaco que a componente que mais impactou nos encargos foi a CDE Conta COVID com participação de 1,45%. Já nos custos de transporte e compra de energia considerando que a ENF é suprida da Enel Rio os impactos são atribuídos à atualização de suas tarifas de suprimento. Com relação às perdas regulatórias estabelecidas na atual revisão destaco que as perdas técnicas estabelecidas para o ciclo foram de 5,10% sobre a energia injetada e o percentual reconhecido de perdas não técnicas é de 0,02%. Com relação aos custos da parcela B esta teve impacto de 0,79% no atual processo tarifário. O efeito dos custos operacionais foi de 0,02%. A metodologia adotada prevê o estabelecimento de um intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. Sendo que para a ENF haverá uma previsão de aumento desses custos ao longo do ciclo até o ponto inferior do intervalo de eficiência. Já o impacto das anuidades foi de 0,46% e proveio da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo e da atualização da base de remuneração regulatória. O efeito da remuneração foi de 0,23% motivada pelo aumento da base líquida da distribuidora a despeito da queda da taxa de remuneração. O impacto da depreciação foi de 0,66% ocasionada pelo aumento da base bruta da ENF. Por fim o impacto dos valores referentes a ultrapassagem de demanda excedente de reativos e outras receitas foi de menos 0,59%. Destaco que houve alteração na forma de tratamento das receitas e ultrapassagem de demanda e excedente de reativos que no ciclo tarifário anterior eram contabilizados como obrigações especiais e nesta revisão entram como redutores da parcela B sendo somados aos valores de outras receitas. Para termos melhor ideia do tamanho da parcela B da distribuidora o atual slide apresenta o indicador do tamanho da parcela B por megawatt-hora para distribuidoras de pequeno porte. A parcela B média é de R$ 121 por megawatt-hora portanto a parcela B da ENF que passará a ser de R$ 141 por megawatt-hora está acima da média. Outros parâmetros estabelecidos na revisão tarifária são as componentes do fator X nos processos de reajuste tarifário a parcela B é corrigida pela IPCA menos o fator X a componente PD que representa ganhos médios e produtividade no setor foram de 0,37% já a componente T que indica a trajetória do custo operacional ficou estabelecida em menos 0,57% por fim a componente Q que diz respeito ao incentivo a melhoria da qualidade do serviço foi de 0,56% dentro dos componentes financeiros destaco que a CVA de compra de energia teve impacto de 2,9% outro componente financeiro importante incluído no atual processo tarifário foi a reversão do empréstimo da conta COVID todas as medidas de mitigação adotadas pela ANEL tiveram impacto de menos 3,7% de modo que o total dos componentes financeiros foi de 0,79% se compararmos a evolução da tarifa B1 residencial nos últimos 10 anos podemos ver que ela varia 82,9% acima do IPCA porém abaixo do IGPM nesse slide apresenta o ranking da tarifa B1 residencial de todas as 53 concessionárias de distribuição a ENF ocupava a 24ª posição porém com a atualização da tarifa ela passará para a 13ª posição com relação a composição das tarifas podemos ver neste slide que a participação dos tributos é de 31,4% os custos com aquisição de energia 27,3% e o custo de distribuição de 17,3% passando agora para a análise dos indicadores de qualidade podemos ver que o DEC apurado nos últimos anos ficou abaixo do limite proposto pela ANEL para esses anos apresentamos também o DEC proposto para os próximos cinco anos de maneira semelhante ao que demonstramos no slide anterior o FEC apurado também ficou abaixo do limite proposto também estão destacados os limites propostos para os próximos cinco anos estes estes foram os resultados do processo tarifário da Energiza Nova Friburgo tenham bom dia Bom agradeço a apresentação técnica feita pelo Francisco Faire da SGT considerando que ele passou por todos os pontos dessa revisão peço licença para passar direto ao dispositivo de voto diante do exposto que consta dos processos 48.500.0046.25.2020.98 e 48.500.0060.66.2020.51 voto por aprovar o resultado da revisão tarifária periódica da ENF na forma de resolução anexa a fim de homologar o resultado da revisão tarifária periódica da ENF que é vigorar a partir de 22 de junho de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4.95% sendo de 9.4% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 3.99% em média para os consumidores conectados na baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e aos usuários da ENF estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão dite de uso exclusivo aprovar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a ENF de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária definir os postos tarifários ponta intermediário e fora de ponta fixar o componente T do fator X em menos 0,57% fixar os limites para os indicadores de continuidade DECFEC para o período de 2022 a 2026 a serem observados pela ENF e por fim estabelecer o referencial regulatório de perdas de energia para os reajustes de 2022 2023 2024 e 2025 conforme tabela abaixo contida neste voto é o voto senhores diretores em discussão a matéria bom senhores diretores também destacar nesse processo de tarifário da Energiza Nobra Friburgo hoje estamos aqui com o resultado da consulta pública da revisão tarifária destacar mais uma vez o esforço desse trabalho de gestão de tarifas onde a gente observa que o índice original era de 7,19% uma vez adotadas essas oito medidas administrativas e a que mais sobressaiu aqui no caso da Energiza Nova Friburgo conforme foi apresentado pela relatora diretor Elisa e também pelo Francisco Faer na apresentação que fez foi a conta Covid a conta Covid e foi estruturada diante da medida provisória 950 editada em 2020 ela teve um papel importante para que o consumidor da área de concessão de Energiza Nova Friburgo perceba é uma revisão tarifária menor do que aquela que aconteceria se não tivesse essas ações então a gente observa que o efeito médio para o consumidor é de 4,95% sendo que para o consumidor residencial o B1 residencial o efeito médio é de 3,8% o índice também apesar de toda essa pressão de tarifas que estamos vivenciando diante do IGPM elevado do dólar elevado da crise hídrica que tem um espaço term o índice que se apresenta é de 3,80% para o consumidor B1 residencial e fazer uma observação também que diz respeito à qualidade do serviço na revisão tarifária a agência também aprova os indicadores de DEC e FEC que vão ser recebidos pela empresa então a gente observa conforme apresentado que os indicadores agora agora no ano de 2020 que já temos indicador consolidado o índice é regulatório ele é maior do que o apurado tanto no DEC como no FEC que demonstra que a empresa vem prestando um bom serviço em sua área de concessão e também está sendo estabelecida a trajetória de perdas uma perda técnica sobre a energia e a perda não técnica e a perda não técnica num dos patamares mais baixos que a gente aplica no país que é uma qualidade que dá a área de concessão da Energiza Nova Fibur da perdão da é exato da Energiza Nova Fibur bom dito isso então em votação a matéria eu acompanho o voto da relatora também acompanho a proposta de voto da eminente relatora doutora também voto com a relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu homologar o resultado da revisão tarifária periódica da Energiza Nova Fibur que vai vigorar a partir de 22 de junho de 21 que conduz ao efeito médio ser percebido pelos consumidores de 4,95 sendo 9,40 em média para os consumidores em alta tensão 3,99 para os consumidores em baixa tensão e aqui eu acrescento de 3,80 para o consumidor B1 residencial e os demais itens conforme o dispositivo de voto da diretora Elisa aqui só fazer um observo adjatar lá também o item G que é fixar os limites para os indicadores de DEC e FEC então os demais itens conforme o dispositivo de voto da diretora Elisa próximo processo item 3 processos 48.500 004621 barra 2020 traço 18 e 48.500 006072 barra 2020 traço 16 assunto resultado da revisão tarifária periódica da Copel distribuição S.A. Copel diz a vigorar a partir de 24 de junho de 2021 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC da Copel distribuição S.A. para os anos de 2022 a 2026 consolidado após a avaliação das contribuições trazidas na consulta pública número 11 barra 2021 e na audiência pública número 7 barra 2021 diretor relator Elvio Neves Guerra informo que há um pedido de sustentação oral para este item Obrigado Ricardo o contrato de concessão de distribuição número 46 de 1999 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica da área de concessão da Copel distribuidor S.A. estabelece a data de 24 de junho de 2021 para a realização da revisão tarifária periódica da concessionária as metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária pro RET que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária em 23 de junho de 2020 a diretoria colegiada da ANEL aprovou a resolução normativa número 885 de 2020 que regulamentou o decreto número 10.350 também de 2020 o qual criou a conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública na conta COVID reconhecido pelo decreto legislativo número 6 de 20 de março de 2020 e regulamentou a medida provisória 950 de 8 de abril de 2020 e que dispôs sobre outras providências em 23 de novembro de 2020 na sessão de sorteio público ordinário número 46 o processo foi distribuído a minha relatoria em 28 de janeiro de 2021 a Coppel protocolou protocolou carta na qual remete o pleito em relação às rubricas de componentes financeiras e CVA conta de compensação da variação via valores dos itens da parcela A em 10 de fevereiro de 2021 a superintendência de regulação econômica e estudos de mercado SRM emitiu memorando número 15 de 2021 no qual informa que não há contratos bilaterais vigentes para a Coppel em 18 de fevereiro de 2021 na sexta sessão de sorteio público ordinário o processo referente ao estabelecimento dos limites de DEC duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e FEC frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora da Coppel foi também distribuída a minha relatoria em 26 de março de 2021 a superintendência de gestão tarifária SGP emitiu a nota técnica número 49 com proposta de revisão tarifária periódica da Coppel a ser submetida a consulta pública em 30 de março de 2021 a diretoria colegiada decidiu por instaurar a consulta pública na modalidade de intercâmbio documental entre 31 de março 14 de maio de 2021 com reunião virtual em 23 de abril de 2021 para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária da Coppel e definir os correspondentes limites de DEC e FEC para 2022 a 2026 em 27 de maio de 2021 a superintendência regulação dos serviços de distribuição emitiu a nota técnica 68 por meio da qual apresenta a análise das contribuições da consulta pública e estabelece os limites de DECFEC dos conjuntos da Coppel para os anos de 22 a 26 em 31 de março de 2021 a Coppel por meio de carta atualizou as informações e os valores já apresentados no projeto inicial em 2 de junho de 2021 a superintendência de fiscalização econômica e financeira por meio do memorando número 150 validou os pagamentos de itens da parcela A garantias financeiras e receitas de ultrapassagem de demanda excedente de reativos e outras receitas em 10 de junho de 2021 a SFF emitiu o memorando 161 no qual estabelece os valores da base de remuneração validada e dos montantes das receitas de ultrapassagem de demanda e excedente de reativos referente ao período período pré-data referência de alteração contratual em 11 de junho de 2021 a SRD enviou por meio do memorando 141 a apuração das perdas da distribuição da Copel consolidada pela nota técnica número 73 em 17 de junho de 2021 a SGT emitiu a nota técnica 135 que apresenta o resultado da revisão tarifária da Copel e a nota técnica 136 que apresenta o relatório de contribuições da consulta pública em 17 de junho de 2021 a proposta final de revisão tarifária para encaminhar da Copel e ao Conselho de Consumidores em 18 de junho de 2021 a Copel protocolou a carta número 1322 na qual complementa seus pleitos anteriores e requer o reconhecimento da componente financeira negativa referente ao bônus Itaipu no montante de 102.968.407,62 assim como componente financeiro negativo de 702 milhões referente à devolução dos créditos de PIS e OFINS é o relatório sustentação oral temos uma sustentação oral do representante do Conselho de Consumidores o senhor Ricardo Vidnich Bom dia cumprimentando o nobre diretor-relator doutor Elvio Guerra estendo os meus cumprimentos aos demais membros de diretoria aos colaboradores da NEO e aos internautas eu sou Ricardo Vidnich represento o Conselho de Construtores da Copel Distribuição A competência deste Conselho emana da lei 8.631 e um dos aspectos importantes é a modicidade tarifária na qual discutiremos nesta revisão representamos mais de 4,8 milhões de consumidores revisão da Copel itens que apontamos como importantes são os encargos setoriais com aumento de 19% liderados pelo pagamento da conta COVID os custos de transmissão com aumento de 40% e na parcela B a questão da remuneração dos efeitos financeiros aumentam significativos na energia de 5,4% no transporte de 3,7% sobrecontratação 1,8% risco hidrológico aumento e redução de 5,7% e menos 4,5% compensação do PIS COFINS 6,5% e o efeito financeiro do saldo de TREPU reduzido a tarifa em quase 1% para isso nós agradecemos a posição do doutor Elvio que incluiu esse item que não havia sido considerado anteriormente na devolução do PIS e COFINS existe no balanço da Coppel 810 milhões disponíveis a ANEL está reduzindo nesta revisão 702 milhões o que ameniza a tarifa em 6,5% contudo a posição do conselho é pela devolução individualizada em função do consumo passado e a vantagem disso é devolver a quem efetivamente tem direito assegurando segurança jurídica e pelo menos 10 anos de retroatividade as novas tarifas elas aumentam os valores ou diminuem dependendo do subgrupo então por exemplo no grupo A2 o aumento é 17% enquanto no subgrupo A3 existe uma redução de quase 3% na tarifa no grupo B1 um aumento de 8,97% e no grupo B2 rural um aumento de quase 17% então os senhores vejam que os aumentos são diferentes para cada grupo tarifário em relação a conta Covid também entendemos que ela deve ser cobrada a quem deu causa então alguns consumidores residenciais até aumentaram o consumo a média geral dos residenciais aumentou o consumo e a inadimplência no caso o copé é extremamente baixa portanto entendemos que essa conta deve ser compensada a quem efetivamente deu causa em relação ao custo de energia esse custo de energia tem vários reflexos o primeiro é Itaipu o custo de Itaipu é quase três vezes maior que o custo das cotas 338 reais o megawatt hora enquanto as cotas 114 esse custo de Itaipu é pago pelas regiões sul sudeste e centro-oeste e pela MP1031 estão estendendo para o nordeste e norte do Brasil que nada contribuíram para este sacrifício de pagar esses valores tão caros de 338 reais esse efeito na privatização da Eletrobras que foi decidido essa semana no Congresso Nacional repercutirá nas tarifas dos consumidores de energia também chamamos atenção para a sobrecontratação 3 milhões de megawatts hora sobrecontratados por ano influenciados pela mini microgeração distribuída e pelos consumidores livres e também chamamos atenção para a otorga dos produtores independentes de energia e empreendimentos solar e eólicos que tem sido dados em profusão pela ANEL só nesse ano até junho foram 11 mil megawatts de potência instalada com desconto de 50% na TUSD e TUSD que certamente pressionarão as nossas tarifas de energia sobrecontratação essa sobrecontratação de 3 milhões de megawatts hora ela custa aos demais consumidores no custo médio de energia de 224 reais por megawatt hora 695 milhões de reais do balanço da Coppel tem lá um item que fala da mini microgeração distribuída e recompra de clientes de valores gastos de 45 milhões no ano 2019 e 2020 151 milhões um aumento de 236% da transmissão também parabenizamos o Anel pelo diferimento desses valores o reperfilhamento significa que o valor de 12,7 bilhões ele foi reduzido desse ano para 6,6 e essa diferença será paga nos 5 anos seguintes a partir de 2023 também temos significativos diferimentos de várias contas alguns não são diferimentos então totaliza 11 bilhões de valores não diferidos só deixamos de pagar esse ano mitigamos esses esses efeitos e também parabenizamos o Anel por esta competente exercício de redução tarifária quanto a parcela B nós temos a base de remuneração com crescimento significativo de 71% na base líquida o que ocasionou uma pressão na variação total de 51% dos custos de remuneração dos investimentos que totalizaram 884 milhões o que chamamos atenção é que a remuneração aumenta em 51% enquanto a depreciação foi de apenas 17,8% e o mercado cresceu apenas 6% então se nós formarmos esses dois efeitos nós temos um número de 24% contra 51% então o Anel deve ficar atenta para aumentos muito altos da base de remuneração o fator X o que chama atenção é o componente T no qual os custos operacionais da Coppel estão abaixo das metas regulatórias portanto o Anel está concedendo 1% ao ano de aumento real no componente de custos operacionais no balanço da Coppel nós temos que 32% são tributos 10% encargos 35% energia 8% transmissão esses são custos repassados aos consumidores pela companhia de distribuição o que fica para a companhia realmente são as parcelas dos custos operacionais remuneração dos investimentos e o lucro e quando comparado o lucro com a parte dos custos operacionais vemos que ele é bem expressivo concluindo concluindo os senhores diretores parabenizamos a Anel pelos esforços nos diferimentos da redução tarifária nesse ano tão difícil para os consumidores é necessário avaliar alternativas para reduzir os custos de transmissão os custos de energia a sobrecontratação e cobrar a covid de quem deu causa e finalmente eliminar os subsídios cruzados principalmente para a MMGD e para os consumidores livres essa pressão para aumento do número de consumidores livres deve ser resolvida através da eliminação desses subsídios que ainda permanecem para os consumidores cativos muito obrigado pela sua atenção e desejo um ótimo dia de trabalho a todos agradecemos a sustentação oral feita pelo representante de conselho de consumidores da Coppel o Ricardo Vignich e como a procuradoria já se manifestou reestabelecemos a palavra ao relator Obrigado diretor André eu pediria ao secretário Ricardo por favor que transmita a apresentação técnica da SGT por favor bom dia bom dia a todos meu nome é Fernando Bacin sou especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária e um dos responsáveis pela revisão tarifária periódica da Coppel de 2021 a vigorar a partir do próximo 24 de junho a partir de agora vou apresentar aqui um resumo dos resultados obtidos no processo de revisão da Coppel e que foi tema da consulta pública número 11 de 2021 vinculada à audiência pública número 007 iniciou apresentando o efeito médio ao consumidor de 9,89% este efeito médio decorre dos diversos itens que compõem a tarifa sendo que os quatro primeiros itens indicados no gráfico compõem a denominada parcela A cuja variação contribuiu para um efeito médio total de 8,63% em seguida temos a parcela de distribuição que variou de forma a majorar o efeito médio em 1,05% na sequência temos os componentes financeiros que entram no processo contribuindo com 1,19% e os que saem referentes ao processo anterior temos o efeito de menos 0,98 na tabela direita apresentamos as tarifas por subgrupo tarifário destaco aqui que na revisão tarifária são calculadas novas tarifas de referência e as tarifas de referência são relações estabelecidas conforme a classe de consumo níveis de tensão e horário de consumo na elaboração das tarifas de referência são avaliados os custos construtivos de cada subgrupo tarifário e classe de consumo passamos a análise dos componentes tarifários iniciando pela parcela A nos encargos setoriais apurados com impacto de 3,66% eu destaco a rubrica de CDE conta Covid que refere-se ao pagamento do empréstimo da conta Covid destinado a receber os recursos da operação financeira para livre do caixa das distribuidoras e consequentemente seus consumidores a operação é essa firmada em julho de 2020 com impacto de 3,22% ressalto que esse empréstimo será pago ao longo dos próximos quatro anos outro componente relevante nesse processo é a parcela de transporte com impacto de 4,15% que engloba a rede básica rede básica fronteira e as conexões da distribuidora importante destacar que as tarifas da Coppel não foram impactadas pelo reajuste anual das TUS de 2020 tendo em vista a data de aniversário da Coppel ser 24 de junho e o reajuste anual das TUS ocorre todo julho de cada ano sendo assim esse reajuste será incorporado nesse processo tarifário com impacto de 3,37% no efeito médio e no esforço de mitigar os efeitos tarifários nesse período de pandemia ficou estabelecido via decreto o reperfilamento dos custos de transmissão e criado um componente financeiro negativo com impacto de menos 0,95% ao ser detalhado posteriormente por último destaco o componente de energia com impacto de 0,79% em decorrência principalmente do reajuste dos contratos de energia nova e alternativa CCAR as perdas técnicas e não técnicas são definidas no processo de revisão tarifária e aqui apresenta as perdas técnicas apuradas no último ciclo tarifário de 6,22% e as perdas técnicas calculadas pela SRD conforme o módulo 7 do Prodigit ficando em 5,84% Para as perdas não técnicas a abordagem adotada se baseia na comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão com níveis de complexidade comparáveis O percentual médio de perdas não técnicas verificada no quarto ciclo da Coppel foi de 5,67% O percentual verificado para o ano de 2019 foi de 4,68% e o percentual regulatório reconhecido pela ANEL na revisão tarifária de 2021 é de 4,47% Aqui apresento o cálculo e os componentes do fator X São eles o componente PD que captura os ganhos de produtividade do setor e compartilha com o consumidor final o componente T que estabelece a trajetória do custo operacional e o componente Q que apura a qualidade e incentiva a melhoria das concessionárias O fator X é aplicado nos reajustes tarifários para atualizar a parcela B da distribuidora O componente PD foi calculado em 0,61% o que significa que a Coppel possui ganhos de produtividade maiores que a média das demais distribuidoras O componente T apurado em menos 0,94% o que significa que os custos operacionais existentes na tarifa estão abaixo da faixa de eficiência calculados nessa revisão e serão aumentados gradativamente ao longo do próximo ciclo Por último o componente Q apurado em menos 0,48% ressaltando que apenas o componente T se mantém fixo nos próximos reajustes tarifários enquanto que o componente PD e Q são atualizados a cada processo Neste slide apresenta os vários custos que compõem a parcela B com impacto de 1,05% nesta revisão A aplicação da metodologia indicou o aumento dos custos regulatórios ao longo do ciclo com impacto na revisão tarifária de 0,24% Quanto às anuidades seu cálculo é feito através de uma fórmula paramétrica e resultou no efeito de 0,22% positivo A remuneração de capital com efeito de 2,01% em função do aumento da base líquida é feito esse atenuado pela redução do Oc atualizado recentemente e que passou a ser atualizado anualmente a partir de 2021 Já a cota de depreciação contribuiu com aumento de 0,41% e por fim destacamos a parcela de outras receitas ultrapassais de demanda e excedente reativo Houve alteração na forma de tratamento das receitas de ultrapassais de demanda e excedente reativo no ciclo tarifário anterior sendo que eram contabilizadas como obrigações especiais e nessa revisão entram como redutores de parcela B com efeito de menos 1,84% Ressalto que nessa última revisão foram considerados os montantes referentes a excedente reativo ultrapassais de demanda anteriores a DRAC no período de dezembro de 15 a fevereiro de 17 Por fim apresento o último elemento que são os componentes financeiros Inicialmente cabe destacar a majoração da previsão de risco hidrológico incorporada ao cálculo com impacto de 5,70% tendo em vista a atualização do GSF para 77,56% o que reflete a redução dos níveis nos reservatórios salienta ainda o financeiro negativo de reversão da conta Covid com impacto de menos 3,14% nesta revisão considerando-se que trata-se aqui do saldo da conta ainda não deduzida no processo de 2020 Ainda importante mencionar os créditos de PIS e COFINS incorporados ao cálculo A Copel enviou o pleito solicitando a utilização de 702 milhões neste processo de revisão Ainda destaco o impacto das medidas de mitigação de impacto da pandemia no caso as três últimas linhas desta tabela o financeiro de reperfilamento dos custos da RBS como já mencionado anteriormente o saldo do bônus de Itaipu e a reversão dos créditos de rescisão e migração conforme as resoluções 376 e 414 Essas três medidas ajudam a mitigar o efeito em menos 3,52% Tem-se então que o valor a ser considerado como componente financeiro para o período será de aproximadamente 129 milhões com impacto de 1,19% no reajuste tarifário Aqui verificamos a evolução da tarifa residencial B1 da Copel nos últimos 10 anos em comparação com os indicadores oficiais IGPM e IPCA A variação total da tarifa B1 foi de 80,68% como se verifica nas barras azuis enquanto IGPM foi de 129,80% e o IPCA 73,16% no mesmo período O impacto acumulado portanto acima do IPCA e abaixo do IGPM Aqui apresento o ranking de tarifas B1 residencial para todas as distribuidoras do país A tarifa da Copel se aprovada nesta reunião de diretoria passará daqui 51ª posição para 37ª posição Aqui apresenta a composição das tarifas sem tributos Tem-se então que nesse gráfico sem tributos que os custos com energia representam 32,7% os custos com distribuição 19% transmissão 10,3% e os encargos setoriais 16,4% Os impostos 21,2% e as receitas irrecuperáveis 0,4% Por último apresento os indicadores de qualidade que também são determinados nas revisões tarifárias iniciando pelo DEC As barras indicam os valores apurados no caso quantidade de horas no ano que os consumidores ficam sem energia As linhas em azul mais claro indicam os valores aceitáveis de qualidade de energia elétrica As linhas em azul mais escuro demonstram as metas definidas pela NEL para os próximos anos Observe-se aqui transgressões de limites estabelecidos pela NEL somente nos anos de 2014 e 2015 No gráfico em linhas azul mais escuro verificamos aqui os limites propostos pela NEL para o próximo ciclo partindo em 2022 em 9,19 horas e terminando em 2026 em 7,68 horas agora apresentamos o mesmo gráfico para o FEC no qual não se observam transgressões de limites e os limites propostos para o próximo ciclo partindo em 2022 de 6,80 horas e terminando em 2026 em 5,36 horas em média com isso conclui e agradeço a possibilidade de explanar um pouco do detalhamento dos cálculos elaborados pela SGT muito obrigado e bom dia Obrigado Fernando pela apresentação eu vou considerando a competente apresentação que foi realizada eu vou pedir licença ao diretor André a diretora Elisa a diretora Sandoval para dispensar a leitura da fundamentação mas eu queria fazer alguns comentários antes de passar para o dispositivo eu inicialmente eu gostaria de agradecer a manifestação do Ricardo Vidiniz representante do Conselho de Consumidores da Coppel é sempre uma satisfação ouvir o Ricardo porque suas observações sempre vêm no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento da regulação isso se dá em virtude de sua formação e experiência profissional o Ricardo atua no setor elétrico há mais de 30 anos tendo trabalhado em importantes empresas como a própria Coppel Itaipu Binacional a Enersul a Light e essa experiência ela contribuiu para que ele conhecesse o setor elétrico de energia pela ótica do mercado e pela ótica dos agentes ele por seis anos eu lembro aqui diretor André o Ricardo Vidnich também atuou na ANEL ele foi superintendente da antiga superintendência de regulação da comercialização da eletricidade a SRC a época ele liderou grandes processos importantes processos como a revisão da então resolução 456 de 2000 lá do início da ANEL que tratava das condições gerais de fornecimento de energia elétrica atual resolução 414 e da revisão da resolução que trata dos conselhos de consumidores além de coordenar processos importantes como o acompanhamento dos planos de universalização de diferentes distribuidores por conta de toda essa experiência eu agradeço a participação do Ricardo durante todo o processo da revisão tarifária da Copel esse processo ele visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão a fim de assegurar a qualidade e continuidade de fornecimento de energia elétrica à sociedade essa revisão se dá no caso da Copel num cenário desafiador a atual pandemia da Covid-19 ela trouxe grandes desafios para a população e para os diversos setores econômicos de todo o mundo o Brasil e o setor eléctrico brasileiro não foram exceções de acordo com a fundação Getúlio Vargas a renda do trabalhador brasileiro caiu em média 20,1% desde o início da pandemia no mesmo período a desigualdade metida pelo índice de regime aumentou 2,82% assim ao tratar da revisão das tarifas de energia estamos lidando principalmente com as consequências da pandemia do Covid-19 no setor elétrico e na população brasileira e a busca desse equilíbrio tem sido um exercício constante da agência que tem empenhado tem se empenhado diutornamente para garantir a sustentabilidade das empresas do setor elétrico ao passo que procura mitigar o efeito econômico de um aumento de tarifa para os consumidores considerando o momento de perda de renda de grande parte da população assim as revisões tarifárias tem sido um verdadeiro desafio para a ANEL e a ANEL vem adotando medidas em conjunto com o poder concedente com vistas a assegurar que as empresas do setor honrem seus contratos e possam superar os efeitos da pandemia sem perder de vista a necessidade de mecanismos para reduzir os impactos econômicos da pandemia sobre as tarifas para todos os consumidores e a agência tem agido na vanguarda ao encontrar soluções de mercado sem recursos do Tesouro Nacional para superar a crise provocada pela pandemia assim o ano de 2020 foi estruturada a conta COVID um empréstimo de cerca de 15 bilhões que diluiu 15 bilhões de reais que diluiu por cinco anos os impactos tarifários que seriam integralmente reconhecidos nos processos tarifários de 2021 em 2021 por sua vez a ANEL vem lançando mão de uma série de instrumentos com vistas ao desonerar as tarifas de energia como aquelas que estão bem destacadas pelo diretor André e aqui ressalto a revisão a reversão perdão de recursos de PIS PANCEP e COFINS que no caso da Coppel foi essencial para o resultado apresentado e sustentando esse conjunto de medidas que tem sido sempre muito bem destacado pelo diretor André pela diretora Elisa pelo diretor Sandoval diretor eu destaco a dedicação das áreas técnicas da ANEL que tem realizado um verdadeiro trabalho de gestão das tarifas que tornou possível alcançarmos um aumento tarifário menor que 10% num cenário em que a expectativa era de valores superiores a 16% esse resultado reflete o esforço conjunto da equipe da superintendência de fiscalização econômica e financeira a quem eu agradeço em nome da superintendência superintendente Camila Bonfim e da adjunta Malu da superintendência de regulação do serviço de distribuição representada pelo superintendente Matari pelo adjunto Hugo da superintendência de gestão tarifária na qual destaco a liderança do superintendente Davi do adjunto Cláudio Elias e dos especialistas de regulação Francisco Faer e Fernando Bacim a quem mais uma vez eu parabenizo e agradeço pela apresentação técnica mas esse resultado diretor André ele não reflete unicamente a dedicação da ANEL importante registrar que não conseguiríamos chegar a esse resultado sem a liderança política do governador do Paraná Ratinho Júnior que desde a época em que atuou como secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano não media esforços para implementar ações de modernização voltadas para o crescimento do Estado e o bem-estar da sociedade como ele diz importante pensar estrategicamente e agir democraticamente essa visão do governador Ratinho também contribuiu e serviu para suavizar as tarifas para os consumidores do Paraná mas também foi fundamental nesse processo a liderança técnica do Daniel Slaviero eu quero fazer referência a ele pela importância que ele teve nesse processo presidente da Copel que ao longo de toda a instrução desse processo se dedicou para que conseguíssemos juntos alcançaram uma proposta cujo efeito médio não ultrapassasse os dois dígitos o Daniel além de ser graduado em administração de empresas tem formação em vários cursos internacionais de gestão e negócios o que refletiu na sua habilidade de dialogar e propor soluções ao longo desse processo a sua persistência e não encerrar o dia sem que uma nova medida pudesse ser considerada pela ANEL nos deu ânimo e nos trouxe novas perspectivas ainda na última sexta-feira passada nos reunimos no sentido de avaliar se todas as medidas que pudessem ser empreendidas estavam sendo consideradas e qual o impacto de cada uma delas para os consumidores do Estado os consumidores esses que representam parcela significativa da população brasileira hoje nós temos quase 5 milhões de unidades consumidoras como destacou o Ricardo Redinich na sua apresentação atendidas pela Copel quase 11 milhões de pessoas atendidas na mesma linha agradeço ao Maximiliano Porfale diretor-geral da Copel Distribuição ao Fernando Gruperes superintendente de Finanças Regulação e Expansão da Distribuição a Gisele Monteiro gerente de Mercado e Regulação da Distribuição todos não mediram esforços para que chegássemos ao resultado alcançado dito isso eu passo a leitura do dispositivo diante do exposto do que consta dos processos 48.500 004621 2020 48.500 006072 2020 2016 voto por aprovar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da Copel Distribuição S.A. na forma da resolução homologatória anexa a fim de homologar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da Copel e o horário a partir de 24 de junho de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,89% sendo de 5 e 9,57% em média para os consumidores em alta tensão e de 10,04% em média para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e aos usuários da Copel estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão DIT de uso exclusivo aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a Copel de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária definir os postos tarifários ponta, intermediário e fora de conta fixar o componente que teve o fator X em menos 0,34% fixar os limites para os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 22 a 26 a serem observados pela Copel e fixar por fim o referencial regulatório para a perda de energia para o período de 2021 a 2025 quero corrigir aqui os limites dos indicadores DEC e FEC esse é o voto em discussão a matéria doutor Elvio me permita fazer aqui apenas alguns pequenos comentários bastante breves considerando aí o voto apresentado e também a contextualização que vossa excelência acabou de fazer o processo tarifário ele é um dos diria que no caso da distribuidora ele é o processo mais estratégico eu diria que até um dos mais críticos para a distribuidora uma vez que é nesse momento no processo de revisão tarifária onde os custos serão reequilibrados investimentos serão reconhecidos e o equilíbrio a ser estabelecido pela Adel até o próximo ciclo tarifário então é necessário um grande equilíbrio do regulador neste momento no sentido de ter a segurança de que aqueles investimentos foram de fato realizados pela empresa e também uma sensibilidade para a fixação do referencial tarifário para os próximos quatro anos no caso de uma empresa estatal e bem gerida como é o caso da Coppel isso se reveste de um processo ainda mais delicado ou que precisa ser mais bem conduzido o equilíbrio porque em uma conta você tem o Estado que ao mesmo tempo é um Estado empreendedor porque tem uma empresa e desta empresa espera auferir lucros e dividendos exatamente para que isso seja revertido para o bem da empresa e também para sua função social no caso de uma empresa do governo do Estado de prover melhores serviços para a sociedade seja diretamente pela atuação do governo seja e fazendo uso claro dos recebíveis que recebe que alfere da empresa e ao mesmo tempo prestar um bom serviço para os consumidores de forma indireta pela sua concessionária e aqui o doutor Elvio traçou muito bem a trajetória de sucesso que a Coppel tem empreendido ao longo desses últimos anos consegue equilibrar o fato de ter uma empresa muito bem gerenciada e ao mesmo tempo continuar investindo no Estado do Paraná e sendo uma das principais referências no país não é demais lembrar que o diretor André o diretor Efraim e eu no caso da doutora Elisa não pude comparecer mas o secretário Rodrigo Lemp esteve presente lá no governo do Estado quando o governo assinou a ordem de serviço do maior programa de Smart Grid da América Latina que está em curso na empresa então nós teremos o primeiro o primeira grande instalação de grande porte no país será provido pela Coppel distribuição do Paraná tudo isso feito com equilíbrio como o diretor Elvio acabou de mencionar em sua contextualização então já antecipo doutor Elvio todas as ações que em conjuntamente com a Coppel o seu gabinete as áreas técnicas encaminhadas no presente processo tarifário por ter a certeza que ele traz equilíbrio ele traz equilíbrio na prestação de serviço da distribuidora traz equilíbrio econômico financeiro e também prestará um bom serviço para o povo do Paraná então são esses os meus comentários já antecipando doutor Elvio o meu pleno minha plena concordância com a proposta de voto hora trazida senhores diretores parabenizar o doutor Elvio pela relatoria do processo e cumprimentar a sustentação oral promovida pelo representante do Conselho de Consumidores Ricardo Vignich e ressaltar aqui todo o trabalho que estamos denominando de engenharia tarifária desenvolvido pelo time da ANEL e o caso da Coppel foi desafiador considerando que estamos num momento de revisão tarifária então é aquele momento importante na concessão da empresa onde se vai avaliar todo o custo para prestar o serviço e prestar o serviço de maneira adequada e se estabelecer a tarifa para remunerar e cobrir a prestação desse serviço no caso da Coppel a gente observa que teve um aumento é muito expressivo sobretudo até em índice a gente parcela A como encargo setorial custo do transporte que variaram muito para cima isso conduziu a um efeito médio nas tarifas de 19,81% e aí que entra então esse trabalho que o Vidnich destacou muito bem na sustentação oral que promoveu de engenharia tarifária o que faz com que aquelas oito ações administrativas reduzam o efeito médio para 9,89% como apresentou o doutor e sendo que a tarifa para o consumidor residencial o B1 residencial de 8,97% que está praticamente condizente com os indicadores inflacionários do país é nesse momento e reforçar aqui que das ações a mais expressiva foi a devolução do recurso de créditos de PIS e COFINS que foi já julgado pelo Supremo Tribunal Federal reconhecido que o consumidor pagou indevidamente e que esse recurso então deve retornar ao consumidor no caso da conta Covid como a Coppel usou boa parte do recurso no processo tarifário do ano passado que também foi desafiador praticamente pouco ajudou nesse processo apenas 0,09% mas os créditos de PIS e COFINS tiveram uma importância chegando ao amortecimento de tarifa em 6,50% assim como o trabalho que realizamos no segmento de distribuição ou de transmissão que o Vidnich também explorou bem em sua apresentação que foi o reperfilamento da RBSE e trazendo um resultado positivo para os consumidores da Coppel que é da mesma forma um amortecimento de 2,12% então a conjunção da devolução dos créditos do PIS e COFINS com o reperfilamento da RBSE foi decisivo para que o reajuste ao consumidor B1 residencial chegue a 8,97% é um desafio para a agência esse ano de 2021 tem sido desafiador no que diz respeito a tarifa de energia mas com o trabalho dedicação e competência do nosso time nós estamos conseguindo alcançar resultados adequados para a sociedade e aqui é o caso de Coppel o caso da Coppel é um esforço grande para que esses índices fiquem na casa de um dígito e aqui mais uma vez a agência consegue fazer um trabalho nesse sentido com transparência respeito a contratos respeito às normas e apresentamos aqui à sociedade então um índice de 8,97% para o B1 residencial da Coppel Bom, senhores diretores então em votação a matéria Volto com o relator Também acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria doutor Elvio Volto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu homologar o resultado da 5ª revisão tarifária periódica da Coppel a vigorar a partir de 24 de junho de 21 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,89% sendo 9,57% para os consumidores em alta tensão e de 10,04% para os consumidores em baixa tensão e para o consumidor residencial como nós pontuamos o índice será o índice do consumidor residencial será de 8,97% e os demais itens conforme o dispositivo de voto do relator próximo processo item 4 da pauta processos 48.500 004620 barra 2020 traço 65 e 48.500 0060 73 barra 2020 traço 52 assunto resultado da revisão tarifária periódica da companhia Campo Larguense de Energia COCEL a vigorar a partir de 29 de junho de 2021 e definição dos limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2022 a 2026 consolidado após a avaliação das contribuições trazidas na consulta pública número 1 de 2021 e na audiência pública número 8 de 2021 diretor relator Elvio Neves Guerra Obrigado Ricardo o contrato de concessão de distribuição número 27 de 1998 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica da área de concessão da COCEL companhia Campo Larguense de Energia estabelece a data de 29 de junho de 2021 para a realização da revisão tarifária periódica da concessionária as metodologias e procedimentos aplicáveis das revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária em 23 de junho de 2020 a diretoria colegiada da ANEL aprovou a resolução normativa 885 que regulamentou o decreto número 10.350 o qual criou a conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento no estado de calamidade pública contra covid reconhecido pelo decreto número 6 de 20 de março de 2020 regulamentou a medida provisória número 950 de 8 de abril de 2020 e dispôs sobre outras providências em 23 de novembro de 2020 na sessão de sorteio público ordinário número 46 o processo este processo foi distribuído a minha relatoria em 25 de janeiro de 2021 foram solicitados a COCEL as informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária por meio do ofício número 15 da SGP respondido pela concessionária em 11 de fevereiro de 2020 em 26 de fevereiro de 2021 em resposta ao memorando número 198 também da SGP a superintendência de regulação dos serviços de distribuição enviou por meio do memorando número 37 a apuração das perdas na distribuição da COCEL para fins da consulta pública número 12 referidas informações foram contempladas perdão foram complementadas em 2 de junho de 2021 por meio do memorando número 135 e da nota técnica número 72 da SRD em 10 de março de 2021 a superintendência de fiscalização econômica e financeira SFF enviou por meio do memorando número 53 os valores solicitados para a composição da base de remuneração para a consulta pública em função de ter sido questionada em 18 de setembro de 2020 pelo memorando 203 da SGP de mesma data em 31 de maio de 2021 por meio da carta sem número a COCEL encaminhou informações atualizadas relacionadas aos itens financeiros em 2 de junho de 2021 as informações para o cálculo da parcela B foram contempladas por meio do memorando número 152 da SFF e em 8 de junho de 2021 com o memorando número 169 também da SFF em 17 de junho de 2021 a proposta de revisão tarifária preliminar foi discutida em reunião virtual com o Conselho de Consumidores da COCEL a consulta pública número 12 de 21 foi instaurada pela diretoria da ANEL em 30 de março de 2021 e o período de contribuições se estendeu de 31 de março a 14 de 5 de 2021 superintendência e regulação do serviço de distribuição por meio da nota técnica 71 de 2 de junho de 2021 apresentou proposta para fixação dos limites para os indicadores DECFEC dos conjuntos de unidades consumidoras da COCEL para o período de 22 a 26 a SGT por intermédio da nota técnica número 133 e 17 de junho de 2021 consolidou o resultado da revisão tarifária periódica é o voto é o relatório perdão e aqui eu quero fazer uma correção diretor André porque no voto tem uma referência no item 13 deveria ser COCEL eu vou fazer a correção a procuradoria Jacimento se manifestou diretor pode seguir com a fundamentação ok obrigado diretor André eu pediria então ao secretário Ricardo por favor que transmita a apresentação técnica da SGT por favor meu nome é Ana Lúcia e vou apresentar aqui os resultados da revisão tarifária periódica 2021 da COCEL que entrará em vigor a partir do dia 29 de junho inicio apresentando o efeito médio ao consumidor de 10,64% este efeito decorre dos diversos itens que compõem a tarifa sendo que os quatro primeiros itens indicados no gráfico compõem a parcela A cuja variação contribuiu para o efeito médio total de 5,90% em seguida temos a parcela de distribuição com impacto de menos 1,27% 6,90% o impacto dos componentes financeiros que entram no processo e menos 0,90% daqueles que saem na tabela direita apresentamos das tarifas por subgrupo tarifário com destaque apresento a tarifa B1 residencial com efeito de 8,15% de forma que o consumidor da Concel que tem uma conta de energia de R$ 100 com esse novo efeito passará a pagar R$ 108,15 passamos a análise dos componentes tarifários iniciando-se pela parcela A nos encargos setoriais apurados com impacto de 0,99% eu destaco a rubrica de CDA conta COVID que refere-se ao pagamento do empréstimo realizado em julho de 2020 com impacto de 1,28% outro componente relevante neste processo é a parcela de transporte com impacto de 4,79% sendo que destes 4,17% estão relacionados ao CUSD que a Concel mantém com a Coppel por último destaco o componente de compra de energia com impacto de 0,12% destaco ainda a variação da energia de Itaipu com menos 1,67% e o contrato bilateral que a Concel mantém com a Trade com impacto de 1,52% as perdas técnicas e não técnicas são definidas nos processos de revisão tarifária e aqui apresento as perdas técnicas calculadas pela SRD conforme o módulo 7 do Prodich que ficou em 4,178% para as perdas não técnicas a abordagem adotada se baseia na comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessões com níveis de complexidade comparáveis no caso da Concel estabeleceu-se como ponto de partida o valor de 1,70% que é inferior ao piso regulatório para as empresas de pequeno porte que é de 2,5% a meta regulatória portanto se iguala ao ponto de partida não havendo trajetória de perdas não técnicas para o próximo ciclo neste slide apresenta os vários custos que compõem a parcela B com impacto de menos 1,27% nesta revisão a aplicação da metodologia indicou leve aumento dos custos regulatórios com impacto de na revisão tarifária de 0,02% quanto às anuidades seu cálculo é feito através de fórmula paramétrica e resultou um efeito de 0,20% a remuneração de capital com efeito de 0,89% devido principalmente ao aumento da base de remuneração líquida e a cota de depreciação contribuiu com aumento de 0,46% em função do aumento da base bruta por fim destaco a parcela de outras receitas ultrapassagem de demanda e excedente de reativo houve alteração na forma de tratamento das receitas de ultrapassagem de demanda e excedente de reativo que no ciclo anterior eram contabilizadas como obrigações especiais e que nesta revisão entraram como redutor da parcela B sendo assim o efeito de menos 2,85 desses três componentes este gráfico apresenta o indicador parcela B por mercado megawatt hora para empresas de pequeno porte indicando que a COCEL tinha um indicador 77 e após esta revisão o parcerá tem um indicador 70 70 reais por megawatt hora apresenta apresento aqui os componentes do fator X calculados nesse processo o componente PD que captura os ganhos de produtividade do setor foi calculado em 0,69% indicando que a COCEL possui ganhos de produtividade acima das empresas a ela comparáveis o componente T que estabelece a trajetória de custos operacionais foi apurado em menos 0,55% o que significa que os custos operacionais existentes na tarifa estão abaixo da faixa de eficiência calculados nesta revisão de forma que haverá trajetória gradativa ao longo do próximo ciclo e por último o componente Q que apura qualidade e incentiva a melhoria das concessionárias foi calculado em menos 0,08% ressalto que apenas o componente T se mantém fixo nos reajuntes tarifários subsequentes uma vez que os componentes PD e Q serão atualizados anualmente por fim apresento o último elemento que são os componentes financeiros com destaque inicial para a CVA energia com impacto de 5,86% e a previsão do risco hidrológico com impacto de 5,78% sobre os financeiros negativos destaco a reversão da conta COVID com impacto de menos 0,94% considerando que se trata aqui do saldo da conta que não foram deduzidos no processo de 2020 e destaco ainda os financeiros de mitigação com impacto de menos 1,94% que se trata aqui do reperfilamento dos custos da RBS bem como de ferimento do pagamento de Itaipu estas duas medidas somadas com a reversão do empréstimo da conta COVID ajudaram a mitigar o efeito em menos 2,88% tem-se então que o valor a ser considerado como componente financeiro para o próximo ciclo será de aproximadamente 8 milhões com impacto de 6,90% aqui verificamos a evolução da tarifa residencial B1 da Cossel nos últimos 10 anos em comparação com os indicadores oficiais IGPM e IPCA a variação total da tarifa B1 foi de 78,07% como se verifica nas barras em azul inferior a variação do IGPM no mesmo período e pouco acima da variação do IPCA sobre o ranking das tarifas B1 residenciais para todas as distribuidoras do país a tarifa da Cossel se aprovada nesta reunião passará da 34ª posição 561,58% para a 20ª posição 607,35% sobre a composição da tarifa com tributo tem-se nesse gráfico que os custos com energia representam 25,9% os custos com transporte 14,5% os encargos setoriais respondem por 13,6% o custo de distribuição 12,9% os tributos 33,1% e as receitas irrecuperáveis 0,1% por último os indicadores de qualidade que também são determinados nas revisões e foram calculados pela SRD iniciando pelo DEC as barras indicam os valores apurados no caso a quantidade de horas no ano em que os consumidores ficaram sem energia as linhas em azul mais claro indicam os limites aceitáveis de qualidade de energia elétrica e em azul mais escuro demonstram a meta definida pela ANEL para os próximos anos observe-se aqui transgressões de limites estabelecidos pela ANEL nos anos de 2016 a 2018 no gráfico em linha azul mais escuro verificamos os limites propostos pela ANEL para o próximo ciclo partindo em 2022 de 9,55 horas e terminando em 2026 em 8,55 horas da mesma forma para o FEC as barras indicam os valores apurados e observa-se que houve transgressão nos anos de 2016 a 2019 e em verde mais claro os valores propostos para o próximo ciclo iniciando-se em 2022 com 7,55 finalizo agradecendo a atenção de todos obrigada obrigado Ana Lúcia bom da mesma forma que no caso da Coppel diretor André diretor Elisa diretor Sandoval eu vou pedir licença para dispensar a leitura da fundamentação e fazer apenas algumas alguns breves comentários breves observações primeiramente eu agradeço e parabenizo a apresentação da Ana Lúcia especialista em regulação que hoje atua na superintendência de gestão tarifária e aqui eu quero fazer um destaque que a Ana Lúcia eu considero como uma das servidoras da agência que gosta muito de desafios ela atuou por muitos anos na superintendência de fiscalização econômica financeira a SFF e mais recentemente passou a integrar a coordenação do processo tarifário de distribuição na SGT duas áreas estratégicas e com papéis importantes nos processos de revisão tarifária antes de dar encaminhamento à leitura do dispositivo do voto eu gostaria de fazer também alguns comentários sobre a condução desse processo na verdade eu vou utilizar o processo de revisão tarifária da COCEL como exemplo mas os comentários dizem respeito a toda a atuação da ANEL quando da condução dos processos de revisão tarifária aqui repito algo que também fiz referência no caso da COPEL é justo nos processos de revisão tarifária que conseguimos mais explicitamente visualizar na prática a missão institucional da ANEL que aqui eu relendo sempre bom nós repisarmos que é ao proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes em benefício da sociedade isso está no quadro que faz parte aqui da sala de todos os diretores e nós olhamos isso todos os dias digo isso porque ao longo de todo o processo de revisão tarifária é necessário analisar as informações e buscar implementar diferentes medidas que de forma equilibrada beneficiam a sociedade por meio da prestação de um serviço público com qualidade e uma tarifa atenuada ao mesmo tempo em que possibilitam a geração de receita para distribuidora para que esta possa continuar atendendo a sociedade sem descontinuidade ou prejuízo do serviço para isso os processos de revisão tarifária contam com o envolvimento de várias áreas as quais mais uma vez faço questão de reconhecer e nominar pela superintendência de fiscalização econômica e financeira faço referência mais uma vez a superintendente Malu e a sua adjunta a superintendente Camila e a sua adjunta Malu pela superintendência de regulação da distribuição ao superintendente Matari e ao adjunto Hugo e aos especialistas em regulação Mair e Renato e pela superintendência de gestão tarifária ao superintendente Davi a liderança do superintendente Davi o adjunto Cláudio Elias e ao especialista em regulação Francisco Faer e a especialista a qual me referi inicialmente a Ana Lúcia todos eles contribuíram para o resultado que foi apresentado pela SGT novamente o resultado apresentado não reflete unicamente o esforço da ANEL em buscar medidas de atenuação das tarifas para os consumidores ele reflete também o empenho das distribuidoras e aqui faço referência a associação a Abrad também que tem um papel importantíssimo em tudo que nós conseguimos nesse ano de 2021 2020 2021 que diante desse cenário excepcional que estamos vivenciando ainda em virtude da pandemia reconhece o quanto um reajuste tarifário elevado pode impactar no bolso do consumidor e na recuperação econômica local nesse sentido agradeço o empenho e a parceria do diretor técnico da COCEL Carlos Conrado Krizizanowski que ainda nos últimos dias atuou junto às nossas superintendências no sentido de buscar alternativas que pudessem atenuar o efeito médio que ora se apresenta no caso da COCEL apesar de o efeito médio a ser percebido pelo consumidor estar acima do que foi apresentado quando da abertura da consulta pública muitas foram as medidas que se buscou adotar para que esse efeito não fosse maior do que o que ora apresentamos no caso não havia processos judiciais transitados em julgado no que diz respeito da explosão do ICMS da base de cálculo do Piscofins nas contas de energia elétrica razão pela qual não foi possível a utilização desses créditos além disso a tarifa da COCEL foi impactada pelos custos de transmissão originados pelo aumento das tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD da Coppel a distribuidora na qual a COCEL está conectada gerando um impacto de 4,17% no efeito médio por fim destaco que houve considerável queda no mercado subsidiado de fonte incentivada da COCEL gerando a necessidade de compensação de valores agora devidos à CCR esses fatos nos levaram a constatar que qualquer nova medida no sentido de atenuar a tarifa dos consumidores poderia acarretar perda da qualidade do serviço prestado e desequilíbrio econômico financeiro da distribuidora a COCEL é uma empresa de pequeno porte cuja área de concessão atende a 3 municípios cerca de 53 mil unidades consumidoras e aproximadamente 129 mil pessoas atendidas mesmo assim ainda foi possível atuar no sentido de evitar que o efeito médio ser percebido diretor André pelos consumidores fosse ainda maior sobre a qualidade do serviço prestado o histórico de apuração e limites dos indicadores DEC e FEC nos mostram que a COCEL atua em conformidade com os limites propostos reforçando a qualidade do serviço prestado e nos trazendo segurança para propor a redução dos limites estabelecidos para esses indicadores passo assim a leitura do dispositivo com base na legislação vigente no contrato de concessão nº 27 de 1998 no que consta nos processos 48.500 004620 2065 48.500 006073 2020 52 e nas informações desta da nota técnica da SGT voto pela aprovação do resultado da revisão tarifária periódica de 2021 da COCEL a vigorar a partir de 29 de junho de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,64% sendo de 14,08 em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 8,52 em média para os consumidores conectados na baixa tensão pela fixação das tarifas de uso do sistema de distribuição e de energia elétrica até é aplicável aos consumidores e aos usuários da concessionária pela aprovação do valor mensal de recursos da ponta de desenvolvimento energética a CDE a ser repassada pela câmara de comercialização de energia elétrica a COCEL de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária pela definição dos postos tarifários ponta intermediário e fora conta pela fixação do componente T do fator X em menos 0 a 55% pela fixação do referencial regulatório perda de energia para os reajustes de 22 23 24 25 conforme a tabela constante do voto é o voto em discussão em votação voto com o relator também acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria doutor Elvio também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria Lanel por unanimidade dos votantes decidiu aprovar o resultado da revisão tarifária periódica de 2021 da COCEL a vigorar a partir do dia 29 de junho próximo que conduz um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10 64 sendo 14 08 em média para os consumidores de alta tensão 8,52 em média para os consumidores de baixa tensão e de 8,17% para o B1 residencial também um índice compatível com a variação do IPCA ao longo deste ano e os demais itens de acordo com o dispositivo de voto do relator próximo processo item 7 da pauta processo 48.500 0053 77 barra 2019 traço 69 assunto proposta de abertura de consulta pública com vista a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de regulamentação do artigo 4 c da lei número 9074 barra 1995 que estabelece critérios para aprovação de plano de transferência de controle societário de concessionário permissionário ou autorizado de serviços e instalações de geração e transmissão de energia elétrica como alternativa à cassação da outorga diretora relatora Elisa Bastos Silva A lei 9.074 de 7 de julho de 1995 entre outras providências estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviço público de energia O artigo 4 c da referida lei teve sua redação dada pela lei 13.360 de 17 de novembro de 2016 e prevê que cabe a ANEL regular os critérios para aprovar plano de transferência de controle societário como alternativa à cassação da outorga Entre 2016 e 2021 foram analisados pelas áreas de geração e de transmissão casos concretos nos quais houve representação do plano de transferência como alternativa à penalidade de cassação da outorga Em 25 de outubro de 2019 o presente processo foi sorteado ao diretor Rodrigo Limpe Nascimento Com a exoneração a pedido do diretor o processo foi redistribuído por sorteio à minha relatoria Destaco que o tema foi devidamente incluído na agenda regulatória 2021-2022 da ANEL conforme a portaria 6.665 de 2021 As áreas responsáveis em 16 de junho de 2021 emitiram a nota técnica 55 por meio da qual apresentaram proposta regulatória quanto aos critérios mínimos e necessários para que seja aprovado como alternativa à penalidade de cassação de outorga plano de transferência de controle societário de concessionário permissionário ou autorizado de serviços de instalação de geração e transmissão de energia elétrica nos termos do artigo 4ºC da lei 9.074 Então, o entendimento deriva do relatório de análise de impacto regulatório número 1 Ressalto ainda que a minuta de resolução normativa referente ao tema também já foi elaborada pelas áreas técnicas responsáveis Ambos os documentos AER e a minuta de REN restam devidamente anexados à nota técnica 55 É o relatório Desculpe Senhores Diretores Diretor André teve que se ausentar Então, presidirei a reunião durante a ausência Ah, desculpe Doutor Efraim Doutor Efraim O senhor faça as vezes aí do Diretor-Geral substituto Doutor Sandoval Siga o baile aí porque o seu amigo acaba de entrar não sei nem onde que está Então, vou chamar aqui o doutor procurador para se manifestar na proposta de relatório trazida pela doutora Elisa Muito obrigado senhor Diretor-Geral substituto Gostei da bandeira aí na sua sala E sua homenagem também Ah, muito obrigado Eu percebi isso Em relação ao processo da relatoria da diretora Elisa a procuradoria não se manifestou especificamente por meio de parecer mas nós temos pareceres dados em outros casos que nortearam o assessoramento que foi dado a discussão Então, nós estamos totalmente de acordo com a proposição que está sendo trazida para a consulta pública e posteriormente pode ser que sejamos consultados e estamos desde já à disposição Obrigada Luiz Eduardo Trata-se então de proposta de regulamentação do artigo 4ºC da lei 9.074 de 95 que visa estabelecer critérios para aprovação como alternativa à cassação da outorga de plano de transferência e controle societário de concessionário permissionário ou autorizado de serviços e instalações de geração Tem um microfone aberto aí e está dando eco Pelas razões expostas a seguir voto para que seja instaurada a consulta pública com duração de 45 dias de 24 de junho de 2021 a 9 de agosto de 2021 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a proposta de regulamentação do artigo 4ºC da lei 9.074 Para motivar tal encaminhamento a fundamentação do presente voto resta estruturada em três itens da contextualização da proposta regulatória que será feita por meio de uma apresentação técnica das áreas e por fim das conclusões Bom, inicialmente eu gostaria de destacar duas premissas que norteiam toda a fundamentação desse voto Primeira que conforme explicado de forma detalhada no relatório de AIR número 1 as expressões extinção da concessão extinção da outorga revogação da autorização caducidade da concessão ou permissão cassação da concessão ou da autorização e rescisão serão consideradas como sinônimos para fins de aplicação do 4ºC da lei 9.074 E tendo em vista a dinâmica própria das concessões e permissões do serviço público de distribuição em que o serviço já está em operação e não pode ser interrompido a proposta de regulamento ora em análise ela se limita às outorgas de geração e de transmissão estritamente aquelas em fase de implantação ou seja antes ou durante a construção do empreendimento Pois bem os agentes de geração ao receberem a outorga para prestação do serviço de energia elétrica assumem obrigações dentre elas a de implantar as centrais geradoras e entregar a energia ao sistema conforme os prazos pré-estabelecidos os atos de outorga explicitam que em caso de descumprimento das obrigações essas empresas estão sujeitas a penalidades definidas nas normas legais e regulatórias de modo semelhante os concessionários de transmissão de energia elétrica ao receberem a outorga de concessão devem instalar e disponibilizar as instalações de transmissão de energia elétrica dentro dos prazos outorgados assim os agentes vinculados ao segmento de transmissão também estão sujeitos a penalidades caso venham a descumprir as obrigações sejam contratuais editalícias ou regulamentares o atraso sistemático ou a inviabilidade de implantação dos empreendimentos outorgados tanto de geração como de transmissão prejudicam toda a cadeia setorial isto é desde a expansão operação comercialização até a formação de preço de energia conforme disposto no relatório de IR a ANEL por meio de uma série de medidas regulamentares tem buscado dar o tratamento adequado para os problemas decorrentes desses atrasos em especial visando minimizar a exposição dos compradores de energia elétrica a despeito dessas medidas regulamentares cabe também a agência dar tratamento às questões relativas aos empreendimentos em si que são essenciais à expansão do setor elétrico nacional dessa forma as áreas de fiscalização da ANEL por meio da fiscalização responsiva tem atuado de modo a identificar antecipadamente os atrasos e as inviabilidades na implantação dos empreendimentos de geração e de transmissão para assim mitigar ou na melhor das hipóteses eliminar tais atrasos e inviabilidades salienta-se que no caso de transmissão atualmente ocorre o acompanhamento das obras relacionadas aos contratos pela SCT de forma a mitigar possíveis atrasos os trabalhos de acompanhamento da implantação e da fiscalização dos serviços prestados são amplos e tem início quando os atos de outorga são publicados ou após a homologação e adjudicação dos leilões desse modo durante a fase de implantação são acompanhados todos os empreendimentos com outorgas vigentes envolvendo dessa forma tanto aqueles que ainda não iniciaram as obras como os que estão com as obras já em andamento a atuação de ambas as fiscalizações nesse caso SFG e SFE ocorre sob uma perspectiva estratégica preventiva e eficiente organizada em campanhas específicas com três etapas básicas monitoramento fiscalização a distância e por fim ação em campo de forma sucinta as áreas de fiscalização trabalham no sentido de incentivar a entrada em operação comercial dos empreendimentos de acordo com os prazos estabelecidos nos atos de outorga atuando assim a partir de uma conduta preventiva e educativa caso haja o descumprimento do cronograma de implantação dos empreendimentos a ANEL deve aplicar as penalidades cabíveis dessa forma ao identificar a inviabilidade na implantação do empreendimento as áreas de fiscalização devem propor à diretoria a aplicação de penalidade máxima qual seja a cassação do ato de outorga devendo tal encaminhamento sempre ser respaldado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa as propostas de cassação são portanto medidas reconhecidamente extremas e devem ser lavradas somente após a verificação de situação também extrema de prejuízo considerável ao desenvolvimento das atividades otorgadas somada à sistemática inadimplência de seus titulares quanto à obrigação de implantação dos empreendimentos e instalação nos prazos definidos ou seja as propostas de cassação devem ocorrer somente após a verificação de que não há mais viabilidade de implantação dos empreendimentos e instalações no curto ou médio prazo as áreas técnicas destacaram que entre 2017 e 2018 houve um acréscimo expressivo de processos de fiscalização que culminaram na recomendação da penalidade de cassação das outorgas justamente em decorrência da inviabilidade de implantação de empreendimentos devidamente constatada pelas áreas de fiscalização é nesse cenário que se caracteriza a aplicação do artigo 4ºC da lei 9074 o qual teve sua redação conferida pela lei 13.360 e prevê que cabe a ANEL regular os critérios para aprovar o plano de transferência de controle societário como alternativa à cassação da outorga a possibilidade de apresentar plano de transferência do controle societário do titular da outorga como alternativa à caducidade trouxe pois a perspectiva de protelação da aplicação de penalidade e é exatamente nesse contexto que se apresenta o problema regulatório que as áreas técnicas se propuseram a analisar e que a presente proposta de abertura de consulta pública visa aprimorar qual seja a partir da discricionalidade concedida à ANEL pela lei 9074 como tornar eficaz e eficiente a alternativa legal consolidada pela redação do artigo 4ºC e ao mesmo tempo evitar a protelação por parte do agente quanto a aplicação da penalidade desse modo o relatório de AIR elaborado pelas áreas técnicas responsáveis analisou duas alternativas possíveis se haveria necessidade de ANEL emitir o normativo para regulamentar essa alternativa legal trazida pelo 4ºC ou se bastaria manter o tema desregulamentado tratando os casos concretos a partir de suas especificidades é importante ressaltar que à luz do referido dispositivo legal compreende-se que o plano de transferência de controle societário como alternativa à extinção da outorga deverá atender concomitantemente os dois princípios o primeiro a viabilidade da troca de controle e o segundo o benefício dessa medida para adequação do serviço prestado então feito essa breve contextualização passo agora a proposta regulatória que será apresentada por meio de um vídeo preparado pelas áreas técnicas então peço a secretaria geral que o projete Bom dia a todos meu nome é Ana Cláudia Cirino e eu vou apresentar a proposta de abertura de consulta pública para obtenção de suficientes ao relatório de análise de impacto regulatório e a proposta de ato normativo que tratará do plano de transferência como alternativa à penalidade de cassação da outorga previsto na lei 9074 de 1995 A lei 3.366 de 2016 incluiu o artigo 4ºC à lei 9074 de 1995 por meio deste artigo concessionário e permissionário dos exatários de serviços e instalações de energia elétrica poderão apresentar planos de transferência de controle societário como alternativa à cassação da outorga conforme regulação da ANEL este plano deverá observar dois princípios a demonstração da viabilidade da troca de controle e do benefício dessa medida para adequação do serviço prestado caso o plano venha a ser aprovado pela ANEL ele suspenderá a aprovação suspenderá o processo punitivo de cassação da outorga por fim após a efetiva transferência do controle societário dentro do prazo definido pela ANEL o processo de fiscalização será arquivado as superintendências de fiscalização dos serviços de geração e dos serviços de eletricidade em conjunto com a superintendência de concessões permissões autorizações de transmissão e distribuição e a superintendência de concessões autorizações de geração avaliaram os casos concretos em que houve apresentação de planos de transferência de controle societário como alternativa à penalidade de calçação da outorga entre os anos de 2016 e 2021 e a partir desta avaliação propõe a edição de ato normativo que regulamente o tema a análise de impacto regulatório avaliou duas alternativas a primeira manter o tema desregulamentado e realizar as análises a cada caso concreto como é feito atualmente a segunda regulamentar os procedimentos e requisitos mínimos para a apresentação do plano de transferência como alternativa ao processo punitivo de cassação da outorga a presente proposta apresenta como escopo o estabelecimento de procedimentos e requisitos mínimos para analisar e aprovar o plano de transferência nos temos o artigo 4ºC da lei com consequente arquivamento do processo punitivo a norma deverá abranger somente os segmentos de geração e de transmissão cujos empreendimentos encontram-se em fase de implantação ou seja aqueles que ainda não iniciaram as obras ou aqueles que encontram-se em fase de construção o objetivo desta proposta de normativo é evitar a protelação do processo punitivo e reduzir os custos administrativos internos a ANEL no processo de análise a presente proposta permitirá a apresentação de plano de transferência somente entre a emissão do termo de intimação pelas áreas de fiscalização e a decisão em primeira instância da diretoria da ANEL referente à penalidade a expectativa da proposta de normativo é que haja redução do custo regulatório do processo e o aumento dos casos bem-sucedidos em que o plano de transferência é concretizado e o enfrentimento implantado apresento agora o fluxo de análise para o segmento de geração que está sendo proposto caso haja um processo de cassação em andamento será verificado se houve ou não a apresentação de plano de transferência se sim serão avaliados os requisitos mínimos formais para que o plano seja conhecido se eles todos forem cumpridos o plano passa para a fase de análise caso contrário não será conhecido o plano e o processo de cassação volta ao status onde se encontrava na análise do plano serão consideradas a existência do contrato vinculante entre o atual e o futuro controlador a demonstração de capacidade técnica e financeira e a demonstração do benefício para o consumidor caso sejam cumpridos esses requisitos o plano é aprovado e o processo de cassação é suspenso caso contrário haverá a reprovação do plano e a retomada do processo de cassação após a aprovação do plano deverá ocorrer a transferência efetiva do controle dentro do prazo estabelecido pela diretoria da ANEL e o pagamento da primeira parcela ou quitação integral dos encargos setoriais se isto ocorrer o processo de cassação será arquivado e aguardará a implantação do empreendimento caso contrário será retomado o processo de cassação e será impedido a apresentação de novo plano de transferência na ANEL por dois anos para qualquer empreendimento deste mesmo agente é bom destacar que a apresentação do plano somente poderá acontecer até a decisão da diretoria em primeira instância acerca da cassação da autor e que cada empreendimento somente poderá ser objeto de um único plano de transferência Olá bom dia aqui quem fala é Gustavo Spindola representante da SCT no presente slide apresentarei fluxo processual referente às obras de transmissão de energia elétrica assim como no caso de geração de energia há a possibilidade de se apresentar um plano de transferência como alternativa à caducidade de concessão no caso em particular de transmissão de energia pela forma de concessão envolvendo leilões de obras há a necessidade de se avaliar se o plano de implantação das obras será superior ao prazo para que se relicite as obras nesse caso utilizou-se 18 meses que é o prazo para que o empreendimento seja licitado após a avaliação das mesmas premissas que geração passamos a análise do pleito em si que além de obedecer aos requisitos de geração também deverão atender duas questões a mais a primeira delas para obras da rede básica que sejam para o atendimento de distribuição de energia elétrica haverá necessidade da consulta da distribuidora a ser atendida questionando se o plano de obras ainda atenderá a necessidade de expansão do sistema a segunda questão se refere aos agentes envolvidos no planejamento da expansão do sistema de transmissão quais sejam o ministério de minas de energia e o operador nacional do sistema elétrico haverá consulta com o objetivo de ratificar a necessidade da obra e se as obras com o plano proposto ainda serão atendidas e necessárias em se aprovando o plano os trâmites ocorrerão assim como na geração de energia elétrica a seguir apresentamos uma simulação de casos envolvendo transmissão de energia elétrica e explicitando em números da importância de se manter as exatas condições do contrato de concessão tanto com relação aos prazos quanto com relação a receita anual permitida definida em leilão conforme consta do relatório AIR em nota técnica que embasaram a análise da proposta fizemos uma simulação com um empreendimento que possua 100 milhões em investimento com prazo de 60 meses para a implantação e com 30 anos para o período total da concessão o quadro demonstra então o fluxo de caixa do empreendimento nas duas primeiras colunas simulamos a antecipação da entrada em operação das obras percebe-se que há um ganho em termos de valor presente líquido descontado o OC da mesma forma nas duas últimas colunas apresentamos o resultado quando há o atraso de entrada em operação do empreendimento demonstrando que há degradação do valor do projeto em si caso houvesse a possibilidade de se repactuar prazos de implantação e ou valor da RAP conforme havia sido pactuado originalmente no contrato de concessão em termos práticos estaríamos tratando de um reequilíbrio econômico financeiro e não apenas da transferência de contrato que é o objeto de aplicação do artigo 4ºC conforme cláusula dos contratos de concessão atuais há a possibilidade de se discutir a qualquer momento o reequilíbrio econômico financeiro das obras mas em um foro diferente desse que trata da transferência de concessão dessa forma ratificamos a importância da manutenção dos termos definidos do contrato de concessão vigente no período de transferência por fim alguns pontos de destaque somente será exigido o ajuste à garantia de fiel cumprimento existente portanto não será exigido aporte de garantia financeira para a apresentação específica do plano a capacidade financeira deverá ser demonstrada por meio da apresentação de plano com a estruturação financeira do projeto a transferência de controle societário deverá englobar a retirada de todos os sócios somente será permitida a apresentação de plano de transferência entre a emissão do termo de intimação e a decisão em primeira instância da diretoria colegiada da ANEM cabe destacar que somente poderão ser apresentados um plano por empreendimento por fim o contrato de transmissão será transferido na exata forma em que houve a concessão inicialmente muito obrigada bom gostaria de agradecer a apresentação técnica realizada pela Ana Cláudia e pelo Gustavo acho que eles passaram por todos os pontos da proposta de abertura de consulta pública é importante ressaltar aqui que a gente está tratando da abertura de uma consulta pública esse tema ainda deverá ser bastante discutido no âmbito do período de contribuição e feita todas essas considerações pela Ana Cláudia e pelo Gustavo vou passar então direto as conclusões do voto bom e diante do exposto tendo em vista a manifestação das áreas técnicas no âmbito da nota técnica 55 e do relatório de AIR número 1 eu recomendo que seja instaurada a consulta pública para colher subsídios e informações adicionais a respeito da proposta de regulamentação do artigo 4ºC da lei 9074 tendo em vista a natureza específica e dinâmica da própria dinâmica própria das concessões de permissão do serviço de distribuição em que o serviço já está em operação e não pode ser interrompido a regulamentação para este segmento do artigo 4ºC da lei 9074 envolve toda uma complexidade que deve ser avaliada com precisão pela superintendência de regulação do serviço de distribuição em conjunto com a SFE ademais diante da necessidade de avançarmos com a regulamentação do tema para os segmentos de geração e transmissão devidamente constatada pelas áreas técnicas em razão do acréscimo expressivos de processos de fiscalização que culminaram na recomendação da penalidade de cassação das outorgas para esses segmentos o objeto dessa intervenção regulatória se limita a geração e transmissão estritamente as outorgas em fase de implantação ou seja antes ou durante a construção do empreendimento o objetivo é avaliar se a definição via ato normativo de critérios gerais e de requisitos mínimos para aprovação de plano de transferência de controle societário é capaz de reduzir o custo regulatório administrativo envolvido na aplicabilidade dessa alternativa legal à cassação da outorga conforme prescrito pelo artigo 4ºC da lei 9074 trazendo assim celeridade e transparência além de conferir segurança jurídica e regulatória aos processos desse modo as áreas técnicas por meio de relatório de AIR analisaram duas alternativas regulatórias e concluíram pelo encaminhamento da alternativa 2 a alternativa 1 basicamente não altera o status atual da análise permitindo portanto que sejam apresentados vários planos de transferência em vários momentos da instrução em alguns casos por exemplo foram analisados mais de um plano inclusive após decisão em primeira instância da diretoria colegiada da ANEL para aplicação da penalidade máxima ou seja a favor da cassação da outorga por sua vez a alternativa 2 permite constituir critérios gerais de natureza formal e que atuam como pressupostos de admissibilidade capazes de definir a quantidade de planos de transferência de controle societário a serem apresentados e o momento para sua apresentação ademais essa segunda alternativa também elenca requisitos mínimos específicos e de natureza material a terem o seu mérito minuciosamente avaliado pelas áreas que devem constar nos planos a serem apresentados estritamente quanto a viabilidade de troca do controle societário e o benefício setorial da medida o plano de transferência poderá ser apresentado a qualquer momento desde que entre a data de emissão do termo de intimação e a primeira deliberação da diretoria da ANEL sobre pena de preclusão temporal ademais é possível aos agentes apresentar apenas um plano de transferência nesse ínterim ou seja caso seja apresentado um plano e ele não seja conhecido ou venha a ser reprovado não será possível apresentar novo plano de transferência de controle societário haja vista a preclusão consumativa consequentemente após a primeira deliberação da diretoria colegiada da ANEL acerca do processo punitivo o agente não poderá mais apresentar plano de transferência nos termos do artigo 4ºC da lei 9074 seja em razão da preclusão temporal ou consumativa a inobservância de cada um dos critérios gerais culminará o não conhecimento do pedido de aprovação do plano de transferência por outro lado a inobservância dos requisitos mínimos específicos acarretará o indeferimento do pleito reitero mais uma vez que em ambos os casos há a possibilidade de preclusão seja temporal ou consumativa não cabendo a apresentação de um novo plano nem mesmo a complementação ou alteração do plano já apresentado como previsto no artigo 4ºC da lei 9074 a aprovação do plano suspende o processo punitivo o qual deverá ser arquivado somente após a efetiva transferência do controle dentro do parazo determinado pela ANEL caso essas condições sejam descumpridas o processo punitivo será retomado exatamente como estava no momento da suspensão não sendo possibilitado como já mencionado apresentar um novo plano nesse caso o curso natural do processo punitivo se dá com a deliberação no âmbito da diretoria colegiada com vistas a efetiva cassação da outorga outras penalidades editalícias e regulamentares também poderão ser aplicadas tais como multa editalícia e suspensão de licitar e contratar com a administração é importante ressaltar que os agentes que passaram pelo processo punitivo e tiveram um plano de transferência aprovado mas não efetivado estarão impedidos de apresentar novos planos de transferência de transferência em outros processos punitivos de mesma natureza isto é para outorga sob sua titularidade nesses casos se o agente vier a apresentar um plano de transferência ele não será conhecido pela ANEL em razão da preclusão punitiva a proposta de texto normativo apresentado pelas áreas técnicas traz os requisitos mínimos que devem compor o plano de transferência a ser apresentado os procedimentos para recebimento análise e aprovação do plano bem como para suspensão arquivamento e retomada do processo punitivo e por fim as alterações necessárias na resolução normativa 846 de 11 de junho de 2019 vale ressaltar que conforme previsto pelo artigo 6 da lei 13.848 a adoção de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos consumidores ou usuários dos serviços prestados serão precedidos da realização de AIR que deverá conter informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo ademais o artigo 9 da mesma lei prescreve que serão objeto de consulta pública previamente a tomada de decisão pela diretoria colegiada as minutas e as propostas de alteração de atos normativos dessa forma tanto o AIR como a proposta de texto normativo devem ser objeto de consulta pública com vistas a aprimorá-los a partir das contribuições da sociedade a consulta pública terá duração de 45 dias e deverá ser feita por meio de formulário específico que será disponibilizado na sua abertura por fim eu gostaria de registrar que ao trazer a presente proposta de regulamentação a ANEL busca a partir da discricionalidade concedida pelo artigo 4ºC da lei 9.074 tornar eficaz e eficiente a aprovação no plano de transferência de controle societário como alternativa a cassação da outorga para os segmentos de geração e transmissão e ao mesmo tempo evitar a protelação na aplicação de penalidades diante do exposto que consta o processo 48.500 005377 voto por instaurar consulta pública com duração de 45 dias de 24 de junho de 2001 a 9 de agosto de 2021 por meio da qual os agentes setoriais poderão encaminhar contribuições à nota técnica 55 ao relatório de análise de impacto regulatório número 1 e a minuta de resolução dos quais consolidam proposta de regulamentação do artigo 4ºC da lei 9074 é o voto em discussão em votação eu acompanho o voto da relatora eu também acompanho o voto da relatora e peço aqui para doutor Ricardo Marques que me encaminhe aqui urgente o dispositivo tendo em vista para eu proclamar o resultado tendo em vista que o SICORA aqui está com uma certa dificuldade já vamos providenciar diretor a 9 de agosto de 2021 por meio do qual os agentes setoriais poderão encaminhar contribuições à nota técnica número 55 de 2021 SFG SCT SFS CD ANEL ao relatório de análise de impacto regulatório AIR número 1 de 2021 SFG SCT SFS CD ANEL e a minuta de resolução os quais consolidam proposta de regulamentação do artigo 4C da lei 9074 de 1995 aprovado por unanimidade dos presentes senhor secretário solicito que apregue o próximo processo da pauta senhora diretora senhores diretores e a quem estão nos assistindo informamos que o diretor Sandoval pediu a retirada dos seus dois itens da pauta o item 10 e o item 27 em função de rearranjo dos itens passaremos agora ao item 13 os itens 8 e 9 ficarão para depois então item 13 processo 48.500 000 352 barra 2017 traço 15 e 48.500 004140 barra 2013 traço 75 assunto requerimento administrativo interposto pela Argento Energia SPL limitada com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo descumprimento do cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica PCH Caírtus Onda localizada no município de Rio Branco do Ivaí Estado do Paraná diretor relator Elvio Neves Guerra Obrigado Ricardo em 27 de setembro de 2016 por meio da portaria MME número 480 a Argento Energia SPL limitada foi autorizada a implantar e explorar a pequena central hidrelétrica Caírtus Onda com 15.000 quilowatts de potência instalada localizada no município de Rio Branco do Ivaí no estado do Paraná a energia proveniente dessa usina foi comercializada no leilão de energia nova número 1 de 2016 destinado a contratação de energia de novos empreendimentos de geração com início de suprimento em 1º de janeiro de 2021 em janeiro de 2020 foi iniciada a 17ª campanha de fiscalização dos empreendimentos em implantação contemplando os empreendimentos que comercializaram a energia no ambiente de contratação regulada cuja obrigação de início de obras ou de implantação era até 2020 mas ainda não iniciaram as obras e que comercializaram a energia no ACR com data de início de suprimento até 2021 que estavam com as obras iniciadas a PCH Clarendo Zonta enquadra-se na primeira condição em 19 de fevereiro de 2020 por meio do ofício número 102 a superintendência de fiscalização dos serviços de geração solicitou a Argento informações acerca da implantação do empreendimento que se manifestou em 9 de março de 2020 em 17 de abril de 2020 por meio da nota técnica 116 a SFG avaliou que o descumprimento do cronograma em apreço estaria sujeito a sanções previstas de tal do leilão e que a usina o leilão em que a usina comercializou energia e que a empresa deveria se manifestar caso em tendência haver excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação dessa usina em 5 de maio de 2020 a SFG emitiu o termo de intimação de penalidade de talícia número 2 estabelecendo o prazo de 15 dias contados a partir da data do recebimento desse termo para a manifestação da argento que ocorreu em 20 de maio de 2020 em 25 de fevereiro de 2021 a SFG e a superintendência de concessões e autorizações de geração emitiram a SCG emitiram a nota técnica número 11 por meio da qual concluíram pelo não reconhecimento do excludente de responsabilidade em consideração bem como pela resolução do respectivo contrato de comercialização de energia no ambiente regulado dos contratos de comercialização em 15 de março de 2021 na décima sessão de sorteio público ordinário o processo foi a mim distribuído em 7 de abril de 2021 a Argento protocolou na ANEL o requerimento com vistas a aprovação do pedido de alteração de cronograma solicitado anteriormente ao pedido de excludente de responsabilidade para posteriormente avaliar esse processo de excludente à luz do novo cronograma aprovado em 8 de abril de 2021 em reunião realizada pelo TIMS busquei melhor compreensão acerca dessa nova manifestação da requerente fautei esse processo na 12ª reunião pública ordinária da diretoria em 13 de abril de 2021 que foi realizada em 13 de abril de 2021 e conhecendo a minha proposição de voto divulgada no sítio eletrônico da ANEL a gente solicitou a sua retirada de pauta requerendo um prazo de 10 dias para apresentação de novas informações que em sua visão poderiam ser relevantes para a sua instrução diante disso eu resolvi retirar o processo de pauta diretor Sandoval diretor perdão diretor Efraim diretor para a Elisa em 22 de abril de 2021 a Argento protocolou na ANEL essa documentação complementar em 12 de maio de 2021 recebi os representantes da empresa em seu gabinete e em razão dessa diligência a requerente se dispôs a apresentar informações acerca de negociações bilaterais para a descontratação dos CCAR com as distribuidoras o que ocorreu em 18 de maio de 2021 é o relatório Procuradoria Senhores diretores a Procuradoria não emitiu parecer no caso específico Trata-se da análise do pleito excludente de responsabilidade em razão do atraso das obras de implantação da PCH Claírito Zonta motivado pelo processo de fiscalização realizado pela SFG por meio do encaminhamento de decisão de por meio do qual encaminho decisão de reconhecer como excludente de responsabilidade o período de 768 dias de atraso na implantação da PCH Claírito Zonta compreendido entre 1º de março de 2019 data da suspensão do processo de licenciamento ambiental até 7 de abril de 2021 data do protocolo do pedido da empresa na Anel deslocando a data de início do suprimento dos contratos dos CCAR da usina por igual período em razão do acolhimento parcial do pleito estabelecido e também em caminho decisão de determinar que a empresa apresente em até 12 meses a partir da publicação dessa decisão novo coronograma de implantação do PCH Claírito Zonta desde que não haja impedimento judicial vigente quanto ao licenciamento do empreendimento ou apresente justificativas para fins de extensão do prazo de estudante de responsabilidade a ser avaliado pela SCG e pela SFG sob a coordenação da SCG considerando-se que o início de suprimento da usina do leilão número 1 de 16 era em 1º de janeiro de 21 a portaria 480 de 2016 do Ministério de Minas e Energia estabeleceu os seguintes marcos de implantação e aqui no quadro 1 eu apresento todo o cronograma de implantação do empreendimento antes de passar a avaliação dos clientes de responsabilidade quanto ao atraso das obras tecerei algumas reflexões quanto às novas manifestações da empresa de 7 de abril de 21 e 22 de abril de 21 por meio do qual requer a aprovação de um novo cronograma de implantação desse empreendimento entre 2016 e 2018 a Argentum apresentou 3 solicitações de alteração de cronograma mas sem solicitação de excludente de responsabilidade entretanto ainda que não tenha havido decisão sobre esses pedidos a SFG manifestou-se quanto à não factibilidade dos cronogramas de implantação ora apresentados pela Argentum pois ainda não tinham sido equacionados itens considerados essenciais tais como licença ambiental de instalação emitida os contratos com empresas para fornecimento de equipamentos de serviços que estavam na época em tapa bastante incipiente de negociações assim como não demonstrou disponibilidade de recursos financeiros até mais a empresa solicitou deslocamento de entrada em operação comercial para a data anterior a seus compromissos contratuais demonstrando que a natureza dos pedidos não eram de concatenação dos programas cronogramas de obra e comercial havia expectativa do agente de implantar a usina antes da data de início do suprimento 1º de janeiro de 21 que foi frustrada em razão de outros fatos anteriores à decisão da suspensão do licenciamento ambiental tal concatenação somente foi requerida por meio do pedido discrudente de responsabilidade que trago ao colegiado quando esse atraso já tinha se materializado faltei o processo na 12ª reunião pública ordinária da diretoria de 13 de abril de 2021 com a proposta de interferimento da matéria entretanto conhecendo a minha proposição de volta divulgada no sítio eletrônico da ANEL o Argento solicitou a sua retirada de pauta requerendo um prazo de 10 dias para apresentação de novas informações que em sua visão poderiam ser relevantes para a sua instrução preito por mim acolhido dentro do prazo requerido a empresa apresentou nova manifestação em 22 de abril de 2021 por meio do qual requer e aqui eu destaquei os principais pontos que ela solicita primeiro o deferimento de novo cronograma ajustado com marco 0 a partir do quadro 1 superada a externalidade judicial realizada a segunda audiência pública apropriada pelo empreendedor e o instituto de água e terra do governo do Paraná que são aparentes réis na ação civil pública as alterações todas determinadas pelo poder judiciário após a homologação da prova pericial em curso realizada na primeira instância e emitida nova licença de instalação adequada às exigências fixadas pelo poder judiciário a decretação de suspensão do cronograma ter superado a externalidade judicial e superados os efeitos na ida e correntes e o afastamento de aplicação de sanções pelas circunstâncias do caso concreto em especial pelo processo que se arrastou para a nulidade absoluta e ineficácia toda dos atos praticados ou que tivesse sido praticados eu destaco que os precedentes citados pela agenda ela citou alguns precedentes para a fim de alteração do cronograma inicialmente pretendido não se amoldam ao caso interno por tratar de empreendimentos com licença de instalação emitidas ou de empreendimentos em que houve alteração de cronograma previamente estabelecida em outorga de usina existente para compatibilizá-la com os compromissos contratuais de leilão nos quais essas usinas sagraram subvencedoras em momento posterior à emissão das respectivas autórias muito comum disso acontecer um empreendimento existente que participa do leilão e depois pede o que é natural pede o ajuste do cronograma de todo modo demonstrarei que a análise desses pedidos é dispensável visto que a empresa reformou o pedido requerendo a suspensão do cronograma de implantação da PCH Clareto Zonta em razão da suspensão do licenciamento ambiental e esse é o ponto que trago para a deliberação o que ocorrerá em razão de reconhecimento discurrente de responsabilidade passo então a avaliação do excludente de responsabilidade antes de passar a avaliação do nexo de causalidade entre os eventos antes relacionados e o efetivo atraso de implantação da PCH entendo pertinente apontar que a área de fiscalização da ANEL já havia identificado dificuldades na viabilização do empreendimento ainda em 19 de maio de 2017 a SFG emitiu a nota técnica 63 por meio do qual avaliou que não havia por meio da qual avaliou que não havia viabilidade para iniciar as obras na data apresentada e aqui eu destaco pois a empresa destaca o que disse a área pois a empresa não possui equacionado itens considerados essenciais aqui eu repito aquilo que eu tinha dito anteriormente como licença ambiental contratos fornecimento de equipamentos entre outros naquele momento a Argento não havia solicitado alteração do cronograma sinalizando que as obras já estavam atrasadas em 2017 entretanto a SFG constatou que o licenciamento ambiental continuava não equacionado ou seja a licença de instalação não havia sido emitida o que não permitia uma avaliação mais precisa a respeito das datas iniciadas indicadas no novo cronograma proposto por força do processo de fiscalização da SFG em janeiro de 2020 a Argento apresentou os seguintes eventos como justificativa para o atraso das obras solicitando a ANEL a exclusão de responsabilidade sobre o atraso na implantação do empreendimento e dentre esses pontos que ela solicita um deles é a decisão judicial liminar de suspensão do licenciamento definido em 1º de março de 2019 apresenta a seguir o quadro resumo dos eventos seguidos argüidos pela Argento elencados pela SCG e pela SFG bem como os prazos requeridos para fins de reconhecimento de estudante e responsabilidade então aqui tem o quadro 2 tem todos os eventos com os prazos solicitados pela interessada quanto aos itens 3 4 e 5 constantes desse quadro 2 a ANEL já estabeleceu o precedente de que se trata de riscos gerenciáveis que devem recair ao empreendedor 3 que se refere a aporte de capital 4 que se refere a contratação de fornecedores o relacionamento da situação fundiária da obtenção de recursos financeiros e da contratação de equipamentos e fornecedores são de responsabilidade exclusiva do titular e do autor portanto não podem ser considerados como eventos passíveis de excludente de responsabilidade já os itens 1 5 e 6 que também estão no quadro estão todos relacionados com as dificuldades atinentes ao licenciamento ambiental ao qual passo a tecer as devidas considerações primeiro marco de implantação definido no cronograma da PCH é o início da concretagem da casa de força que deveria ocorrer até 1º de outubro de 2017 ou seja a licença de instalação deveria ser obtida antes dessa data para que as obras pudessem ser iniciadas e os marcos do cronograma pudessem ser cumpridos conforme o cronograma estabelecido no ato de outorca o que não ocorreu a LI foi emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná na época tinha esse nome apenas em janeiro de 2018 o que implica em um atraso de três meses no cronograma de obras apenas pelo atraso da emissão desse diploma ambiental entretanto mesmo após a emissão da LI as obras da usina não se iniciaram imediatamente passaram-se mais de 14 meses até que houvesse a suspensão do licenciamento em 1º de março de 2019 por meio de decisão interlocutória conforme os autos da ação civil pública o número que está destacado no voto que tramitam junto à vara da fazenda pública da comarca de grandes rios do Paraná corrobora isso o fato de que a SFG vem acompanhando a implantação dessa usina constatando que a Argento não havia equacionado outros itens considerados essenciais aqueles que eu já me referi anteriormente logo para o início compreendido para o período compreendido entre 1º de outubro de 2017 1º de março de 2019 17 meses ou 516 dias não se configura excludente de responsabilidade do empreendedor quanto ao atraso no cronograma de implantação dessa usina isso porque aqui eu cito o artigo 19 da lei 13.360 que exige o nexo de causalidade para o reconhecimento excludente entretanto entendo que a ocorrência da suspensão da LDI pela decisão judicial enseja a partir de 1º de março de 2019 o reconhecimento do excludente de responsabilidade do empreendedor período ao qual passam a terceira as seguintes considerações após a suspensão do licenciamento em 2 de setembro de 2019 houve agravo do instrumento que manteve a decisão de indeferimento da LDI ambas as decisões judiciais foram motivadas pela ausência de publicidade necessária quanto a audiência pública junto a comunidade de grandes rios com aparente descumprimento dos artigos 67 e 68 da resolução SEMA barra IAP de 98 número 31 de 98 e segundo da resolução CONAMA número 9 de 1987 segundo informações da própria Argento as decisões judiciais concluem que a audiência pública original necessária para a obtenção da licença ambiental teria abrangido apenas o município de Rio Branco do Ivaí mas deveria abranger também o município de grandes rios ademais em consulta a decisão verifica-se que foi questionada a necessidade de aí a rima para o licenciamento ambiental do empreendimento a interessada alega que na realização da primeira audiência houve participação do Ministério Público Estadual o qual não apontou para a necessidade dessas obrigações mas que posteriormente essas novas exigências foram estabelecidas pelo Ministério Público de toda forma a SFG constatou que não foi realizada a nova audiência contemplando o município de grandes rios e nem a apresentação do IA sobre as argumentações trazidas pelo Ministério Público Estadual no âmbito da ação cívico público verifico que abarcaram o rito processual de licenciamento ambiental adotado pelo então Instituto Ambiental do Paraná as questões atinentes à realização da audiência pública e aos requisitos dos estudos aplicados ao licenciamento estão no âmbito da competência do órgão ambiental portanto entendo que a empresa não concorreu para que se desencadeasse a ação civil pública motivada pelo Ministério dessa forma não se pode atribuir a interessada responsabilidade pelo decurso de prazo em que resta impedida de iniciar as obras de implantação da usina em decorrência de uma decisão judicial concluindo-se assim pela caracterização até o presente momento de ausência de responsabilidade no atraso do cronograma de implantação considerando que a situação ainda não foi resolvida e portanto não é possível avaliar a real extensão desse evento bem como quantificar a totalidade do prazo a ser assegurado como excludente de responsabilidade encaminho meu voto no sentido de reconhecer o excludente de 768 dias período compreendido do 1º de março de 2019 data da suspensão do processo de licenciamento ambiental até 7 de abril de 2021 data do protocolo do pedido da empresa na área por fim entendo que os autos do processo devem ser devolvidos à SCG e à SFG para que sobre a coordenação da SCG acompanhe o equacionamento da suspensão do licenciamento ambiental em comendo de forma a complementar a análise de excludente e responsabilidade para o período posterior a 7 de abril de 2021 momento no qual poderão avaliar a admissão de um novo cronograma a ser proposto pela argento quanto a continuidade do processo fiscalizatório e da aplicação de penalidades a SCG e a SFG entende que o atraso na implantação da PCH Clayto Zonta é elemento suficiente para a continuidade do processo administrativo com vistas à aplicação de eventuais penalidades por descumprimento do cronograma isso porque entenderam não haver excludente de responsabilidade da empresa por todo o período de tempo transcorrido desde o primeiro marco de implantação da usina 1º de outubro de 17 início a concretagem da casa de força até a presente data é com a devida vênia que trago entendimento distinto a esse colegiado embora o não reconhecimento de excludente de responsabilidade 516 dias compreendido entre 1º de outubro de 17 e 1º de março de 19 seja incontroverso acredito que está caracterizado o excludente de responsabilidade da empresa para o período que se inicia após a suspensão do processo de licenciamento ambiental logo apenas seria possível a continuidade do processo fiscalizatório e da aplicação de penalidades para o período de 1º de outubro de 17 de 1º de março de 19 data em que o licenciamento ambiental do empreendimento foi suspenso o que exclui para esse período considerado eventual resolução do CCAR é importante registrar que no caso em análise não há qualquer elemento no processo que indique alguma disputa relacionada ao aproveitamento do potencial hidráulico ou mesmo da margem de conexão para o escoamento da energia dessa PCH por fim destaque o empenho da Argento em buscar alternativas para mitigar o impacto do atraso na implantação da PCH Cláudio Zonta no ACR em razão da suspensão do processo de licenciamento ambiental em apreço a empresa celebrou acordos bilaterais com 5 das 7 distribuidoras pactuando redução temporária total dos 5 CCAR até 31 de 12 em dezembro de 2023 e informou que aguarda o desfecho do processo discrudente de responsabilidade perante a ANEL para tomada de decisão sobre a providência necessária em caso da não aprovação entretanto destaque como a PCH Cláudio Zonta não entrou em operação comercial na data estabelecida e não efetivou o registro do CCAR por dois meses consecutivos a CCEE em observância ao disposto no artigo 25 da resolução normativa número 622 de 19 de agosto de 2014 procedeu à suspensão dos registros remanescentes dos seus CCAR ato contínuo motivada por essa suspensão e pela manifestação de direito à rescisão contratual das distribuidoras amparadas no artigo 27 dessa mesma norma a CCEE promoveu rescisão do CCAR assim uma vez reconhecido excludente de responsabilidade é necessário lançar mão em dispositivo de reativação desses contratos inclusive quanto ao afastamento da aplicação da resolução normativa 622 de 2014 para o período de excludente de responsabilidade caso reconhecido por este colegiado passo ao dispositivo diante do exposto do que consta dos processos 48.500 000 352 2017 15 e 48.500 004140 2013 75 voto por reconhecer o excludente de responsabilidade o período de 768 dias de atraso na implantação do PCH Clarito Zonta compreendido entre 1º de março de 2019 data de suspensão do processo de licenciamento ambiental até 7 de abril de 2021 data do protocolo do pedido da empresa na ANEL deslocando as datas de início e final do suprimento dos contratos dos CCAR por igual período afastando inclusive o disposto na resolução 622 de 2014 afastar a argento energia SP é limitada pelo período reconhecido de excludente responsabilidade e das penalidades e encargos decorrentes do atraso na operação comercial da PCH Clarito Zonta determinar que a empresa presente em até 12 meses a partir da publicação dessa decisão novo cronograma de implantação da PCH Clarito Zonta desde que não haja impedimento judicial vigente quanto ao licenciamento do empreendimento ou apresente os explicativos para extensão do prazo excludente de responsabilidade a ser avaliado pela SCG e a SFG sob coordenação da SCG é o voto em discussão diretor Elvio eu fiquei com um pouco de dúvida em relação à configuração do nexo causal você podia trazer alguns elementos para clarificar um pouco para mim essa questão posso é o a suspensão da do licenciamento ambiental esse empreendimento ele obteve uma licença de instalação e essa licença ela foi suspensa por conta de uma ação judicial que questionava que a que a não teria havido uma uma a audiência pública não teria sido feita em um dos municípios que é atingido pelo reservatório da UZIN que está na área de influência da UZIN e nós consideramos que tudo isso foi acompanhado pelo próprio Ministério Público e pelo e pelo órgão ambiental então todo tudo que toda a suspensão ou a suspensão ela impediu que o empreendimento fosse implantado e a consequentemente a usina não conseguiu entrar na data que está que está prevista estava prevista no contrato e e era a data estabelecida no leilão de 2016 então na minha visão isso é é o motivo é o que é o que é o que estabelece o nexo de causalidade ela não teve a licença ambiental por consequência não pôde implantar e por consequência atrasou a a data de início da operação comercial então foi esse o razão para o meu entendimento em relação ao ao nexo entre o atraso e a a a a a suspensão do licenciamento ambiental mas o licenciamento de instalação eu compreendi então foi a questão da suspensão da L.I. mas aí o cronograma ele já não estava atrasado antes desse fato é a rigor o cronograma perdão minha dúvida é o seguinte se o cronograma ele já estava atrasado e aí veio algo que ele considerou como sendo o fator motivador para que para a solicitação da excludente é se não houvesse esse fator com o cronograma que estava posto ele conseguiria entrar em operação no prazo adequado sim porque o cronograma dele era de ele esse a suspensão ela foi em 2019 na suspensão da licença de instalação ela 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 foi suspensa em primeiro de março de 2019 então ele teria condições o o suprimento dele é primeiro de janeiro de 2021 então nesse período ele teria condições de promover a implantação é o meu entendimento né então como ele ela ele foi embora ele estivesse atrasado em marcos do cronograma mas ele teria condições de implantar o empreendimento nesse período então por isso eu considerei que aqui nós estamos falando de uma de uma do nexo de causalidade entre a suspensão e a e a e o início da eu perdão entre a suspensão do licenciamento e o descumprimento do cronograma motivado por essa suspensão obrigada em votação eu vou acompanhar o voto do diretor Elvio eu também acompanho o voto do diretor Elvio e declaro que a diretoria por unanimidade dos presentes decidiu reconhecer como excludente de responsabilidade o período de 768 dias de atraso na implantação da pequena central hidrelétrica Clairto Zonta compreendido entre 1º de março de 2019 data da suspensão do processo de licenciamento ambiental até 7 de abril de 2021 data do protocolo do pedido da empresa na Anel deslocando as datas de início e final de suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado CCAR da usina por igual período afastando inclusive o disposto na resolução normativa 622 de 2014 também afastar a Argento Energia SP limitada pelo período reconhecido de excludente de responsabilidade das penalidades e encargos decorrentes do atraso na operação comercial da PCA GLA PCH Clairto Zonta e determinar que as empresas apresentem em até 12 meses a partir da publicação dessa decisão novo cronograma de implantação da PCA GLA PCH Clairto Zonta desde que não haja impedimento judicial vigente quanto ao licenciamento do empreendimento ou a presente justificativa para fins da extensão do prazo de excludente de responsabilidade a ser avaliado pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG e pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG sob a coordenação da SCG Senhores diretores declarado o último voto só fazendo um comentário do ponto de vista que a gente precisa aqui o doutor Elvio traz esses pontos excludentes e esses dias o doutor Elvio recentemente estava estudando a hipótese do que verdadeiramente vem esse conceito de aproveitamento ótimo das usinas sobre um outro ponto de vista de tantas discussões que nós temos aqui na casa sobre essa questão de aproveitamento ótimo da cascata mas enfim fica uma reflexão a posteriori o que eu queria trazer para os senhores é que o item 28 perdão ainda temos o item 14 do doutor Elvio correto secretário-geral sim senhor doutor diretor então me perdoem aqui a precipitação solicito ao nosso ilustre secretário-geral doutor Ricardo Marques que apregou o próximo processo de pauta da pauta item 14 processo 48.500.0029.41 barra 2020 traço 25 assunto requerimento administrativo interposto pela cantareira transmissora de energia SA com vistas a revisão extraordinária da receita anual permitida RAP em razão de alteração tributária ocorrida com a mudança de alíquota do imposto sobre operações de crédito câmbio seguro ou relativos a títulos ou valores imobiliários IOF diretor relator Elvio Neves Guerra informa que há um pedido de sustentação oral para este item obrigado Ricardo em 3 de março de 2020 por meio de carta a cantareira transmissora de energia SA requeriu a revisão da receita anual permitida em decorrência da alteração da alíquota do IOF aplicado ao financiamento obtido junto ao BNDES tendo reiterado o pedido em 2 de abril de 2020 e em 8 de maio de 2020 em 25 de maio de 2020 a SCT solicitou à Procuradoria Federal junto ao ANEL análise sobre o cabimento do pedido respondido em 6 de abril de 2020 por meio do parecer jurídico número 197 o qual concluiu que a revisão da RAP requerida extrapola o contrato de concessão e deveria ser indeferido em 27 de abril de 2021 a SCT emitiu a nota técnica número 238 recomendando conhecer e negar o pedido da Cantareira em 3 de maio de 2021 na 17ª sessão do sorteio público ordinário o processo foi distribuído à minha relatoria no dia 20 de maio de 2021 minha assessoria recebeu a interessada em reunião virtual é o relatório procuradoria perdão doutor Ricardo tem sustentação oral sim é uma sustentação oral do representante da empresa da Cantareira o senhor Caio Cavalcante bom dia senhores diretores a todos os demais presentes nessa reunião diretoria da ANEL falaremos hoje do item da pauta que trata do requerimento administrativo interposto pela Cantareira transmissora com pedido de revisão da RAP em razão de uma alteração tributária conforme previsto em seu contrato de concessão e na lei 8.987 de 1995 um breve histórico do corrido desde 2007 a alíquota de UOF para operações de crédito com BNDES é zero em maio de 2014 a Cantareira participa do leilão anel número 01 e vence um lote o qual celebrará o contrato de concessão em 5 de setembro de 2014 com o anel porém em 31 de agosto de 2015 é promulgado o decreto 8.511 o qual estabelece que as alíquotas de UOF para operação de crédito com BNDES passarão a ser de 1,88% sobre esses créditos liberados conforme já demonstramos no processo essa alteração tributária provocou impactos na concessão da Cantareira o qual ora se requer seja um objeto de revisão da RAP senhores diretores o fundamento legal do pedido da Cantareira está no artigo 9º parágrafo 3º da lei 8987 de 1995 o qual prevê que ressalvados os impostos sobre a renda alteração de qualquer tributo ou encargo legal após apresentação da proposta quando comprovado seu impacto implicará a revisão da tarifa para mais ou para menos conforme o caso esse dispositivo ele é repetido no contrato de concessão da Cantareira número 19 na cláusula 7ª 4ª subcláusula que trata não só da revisão tarifada periódica mas justamente dessas questões de alteração tributária após a celebração do contrato em primeiro lugar é importante chamar a atenção que o pedido da Cantareira ele não se trata de um reequilíbrio econômico financeiro da concessão mas sim de uma revisão da RAP para que sejam incorporados os valores dispendidos com impostos decorrentes de mudança de alíquota após a realização do leilão e após a celebração do contrato de concessão pela Cantareira portanto senhores diretores diferente do que se pode imaginar não há com o que se preocupar com a análise do plano de negócios da concessionária a apuração da variação tributária nesse caso ela é muito simples e objetiva antes da alteração tributária o IOF na operação com o BNDES era zero e após a alteração houve incidência de uma alíquota de IOF equivalente a 1,88% onerando o projeto da Cantareira por sinal essa revisão que se pleiteia ela é tão objetiva e operacional quanto os procedimentos que a ANEL já adota nas revisões tarifárias periódicas das transmissoras para capturar outras receitas como redutoras da RAP nesse caso sendo uma variação positiva de tributos o que se busca é repassar para a RAP da Cantareira essa majoração tributária em relação ao momento do pedido importante destacar que o contrato de concessão ele indica a revisão tarifária da concessionária como sendo o momento para se revisar a RAP em relação a esses impactos decorrentes de alterações tributárias dessa forma a Cantareira assim que recebeu o ofício número 7 em fevereiro de 2020 expedido pela SGT e SFF da ANEL requerendo informações para a primeira revisão tarifária periódica da transmissora ela tratou de informar essa alteração tributária justificando a revisão da sua RAP e aqui é importante destacar que ao longo do processo nos deparamos com argumentos de que seria um trabalho considerável do regulador investigar cada repercussão de alterações de impostos na estrutura de capital de todas as concessionárias não é esse o caso com fundamento em dispositivo na lei e no contrato de concessão a cantareira apontou tempestivamente a ocorrência de hipótese objetiva de revisão da sua RAP e portanto tal direito não lhe pode ser negado por sinal essa preocupação operacional da ANEL ela nos remete a 2007 quando foi criado o REID naquela época tanto o decreto 6144 quanto a portaria do MME 263 que regulamentaram o REID trouxeram junto com o benefício da redução tributária em investimentos um comando para capturar na rápidas transmissoras esta redução eventualmente usufruídas por transmissoras que possuíssem contratos anteriores à lei que instituiu o REID na instrução ao longo da instrução do processo a cantareira demonstrou em comparativo lado a lado a equivalência entre a situação do REID e o pleito do IOF hora em análise como é possível verificar em ambos os casos houve alteração tributária no investimento outro ponto enquanto o impacto do REID varia conforme os preços dos equipamentos e serviços contratados pela transmissora para a implantação do projeto e aqui abro um parênteses para ressaltar que a transmissora ela tem liberdade de contratar o fornecedor que bem entender pelo preço que desejar sem qualquer interferência da ANEL fecho parênteses no caso do IOF de forma semelhante incide sobre o montante dos recursos que foram contratados com o BNDES para a implantação do projeto e aí um outro ponto nos dois casos o volume dos tributos reduzidos no caso do REID ou acrescidos no caso do IOF eles podem ser apurados de uma forma muito clara e objetiva uma outra situação idêntica ao caso dos autos foi identificada no esclarecimento de ordem geral do leilão de transmissão 01 de 2009 aonde ao ser questionada sobre uma eventual alteração de alíquota de ISS incidente sobre os investimentos necessários para a implantação de um lote de transmissão a ANEL respondeu indicando a quarta subcláusula da cláusula sétima do contrato de concessão como solução para essa majoração de tributo ora se a própria ANEL reconhece que a revisão da RAP é instrumento para eliminar o risco de alteração tributária que na forma da lei do contrato de concessão não deve ser considerado pelo empreendedor no momento do leilão há que se concluir que o pedido da cantareira deve ser julgado procedente por sinal nesse sentido é bom ressaltar que o empreendedor não assume todo o risco na implantação de um projeto de transmissão e o motivo pelo qual o legislador excluiu os riscos de variação tributária da tarifa nos parece muito claro o particular não tem como se proteger de alteração tributária em especial no caso do Brasil onde essas alterações são imprevisíveis e mais ainda no caso do IOF pois como se sabe esse é um imposto com uma finalidade extrafiscal e que possibilita a União Federal intervir imediatamente no funcionamento do mercado financeiro diferente dessas alterações tributárias são outras situações envolvendo elementos do investimento que podem ser gerenciadas pelo particular um exemplo disso são os casos de câmbio onde o particular pode fazer um hedge ou um caso de variação da inflação uma vez que a própria tarifa a própria receita da concessão ela é reajustada desde o início anualmente por um índice de inflação por fim durante a instrução desse processo a procuradoria da ANEL emitiu um parecer no qual fundamentou o entendimento para rejeitar o pedido da cantareira com base num trecho de um acordo do Tribunal de Contas da União que analisava um edital de rodovias e lá o TCU orientou a NTT a suprimir parte de uma cláusula que previa a revisão da tarifa em razão de alterações tributárias em financiamentos pois bem senhores diretores da Tavenia essa analogia ela é inapropriada no caso não só pelo fato da orientação do TCU não estar alinhada com o previsto na lei mas por comparar modelos de concessões distintos como se sabe totalmente diferente de uma concessão rodoviária que a infraestrutura já existe no caso da concessão de transmissão a implantação das instalações ela faz parte do objeto do contrato de concessão ela é condição para possibilitar a prestação do serviço bem como para receber a correspondente RAP que remunera não só a operação e manutenção mas principalmente a implantação das instalações de transmissão sem as quais o serviço não pode ser prestado esse investimento intensivo em ativos de transmissão com financiamentos destinados especificamente a essa implantação não deixa dúvida quanto a essencialidade da fase de implantação da concessão que é por óbvio remunerado na RAP e por sinal no leilão de concessão da Cantareira a própria ANEL quando calculou a RAP máxima considerou o BNDES participando do investimento e assim compondo a equação que resulta na RAP do empreendimento portanto senhores diretores diante de tudo que foi apresentado nos autos desse processo a Cantareira reitera o seu pedido para que seja aplicada a quarta subcláusula da cláusula sétima do seu contrato de concessão e que assim seja realizada a imediata revisão da RAP com a finalidade de incorporar o impacto positivo do aumento da alíquota do IOF em operações contratadas com o BNDES e que foram apuradas até o momento senhores diretores obrigado pela atenção e um bom dia a todos procuradoria senhores diretores a procuradoria como já adiantado pelo relator se manifestou por meio do parecer no sentido contrário ao pleito da empresa e o fundamento para isso é previsão contratual eu vou ler aqui um trecho do parecer que além que traz outro fundamento além do acórdão mencionado do acórdão do TCU a quarta subcláusula da cláusula sétima fundamento do requerimento da cantareira protege apenas a alteração de custo tributário quando este custo tributário atinge o objeto da contratação o poder concedente não contrata estrutura de capital utilizada na formulação da proposta de RAP ele contrata a própria RAP como contrapartida a prestação do serviço o contrato de concessão não atribui valor jurídico a estrutura de capital efetiva da concessionária a qual varia o livre querer desse agente sem a intromissão do instrumento contratual então com base nessas razões a procuradoria opina no sentido do não provimento do pedido obrigado Luiz Eduardo bom em que pese eu estar encaminhando meu voto contrariamente ao que foi solicitado pela cantareira eu quero fazer referência aqui a forma gentil e educada e elegante com que o representante da cantareira se manifestou eu acho que é isso que se espera daquilo daqueles que vêm até a anel para se manifestar é livre o pensar diferente mas é sempre isso deve ser feito de forma respeitosa então quero fazer aqui a referência ao Caio Cavalcante acho que foi esse o nome que representou aqui a a cantareira e fez a sustentação oral trata-se do requerimento interposto pela cantareira transmissora de energia de revisão da RAP em decorrência da alteração da alíquota do IOF aplicado ao financiamento obtido junto ao BNDES a interessada aponta em seu pedido que em 31 de agosto de 2015 por meio do decreto 8.511 foi revogado o inciso 30 do artigo 8º do decreto 6306 de 2007 passando a incidir a alíquota de 1,5% do IOF para operações de crédito junto ao BNDES o decreto número 6303 que vigorava a época 303 de 2007 que vigorava a época do leilão número 1 de 2014 ocorrido em 9 de maio de 2014 estabelecia a alíquota de 0% do IOF para operações de crédito junto ao BNDES no entanto com a edição do decreto 8.115 a alíquota sobre o desembolso foi alterada para 1,5% assim do total de 424 milhões de reais liberados pelo BNDES a cantareira até março de 2020 foi recolhido o valor de 7,9 milhões de reais de IOF dessa forma a cantareira planteia a revisão tarifária da RAP nos termos da subcláusula quarta da cláusula sétima do contrato de concessão número 19 de 2014 o requerimento da cantareira foi analisado pela procuradora federal que emitiu parecês jurídicos concluindo que a revisão da RAP requerida extrapola os termos do contrato de concessão e deve ser indeferida parecer sustenta suas conclusões em decisão do TCU que foi contrário a afastar das concessionárias os riscos de aumento do custo de capital devido a títulos dos tributos encargos parecer aponta ainda que a revisão da RAP parte do valor que foi definido pela própria concessionária na licitação e aplica sobre ele os parâmetros gerais estimados de custo de capital referido na cláusula citada do contrato e esses parâmetros não tem compromisso nem vinculação com a estrutura de capital próprio e de terceiros utilizada no plano de negócio da concessionária a procuradoria por fim aduz que a subcláusula quarta da cláusula sétima no qual se fundamenta o requerimento da cantareira protege apenas a alteração do custo de custo tributário que atinge o objeto da contratação o contrato de concessão não atribui valor jurídico à estrutura de capital efetiva da concessionária a qual varia ao livre querer do agente sem intromissão do instrumento contratual a estrutura de capital efetiva da concessionária é estranha ao contrato de concessão e não compõe o seu objeto por essa razão ela está fora do escopo da quarta subcláusula da análise do assunto a SCT recomendou o indeferimento do requerimento considerando que a estrutura do capital embora simulada para determinação da RAP teto do leilão não faz parte do objeto contratual do objeto contratado haja vista que a concessionária tem total liberdade na condição dos seus negócios que no financiamento junto ao BNDES é uma opção da transmissora assim como o montante a ser alavancado conclui finalmente que a efetiva estrutura de capital utilizada pela cantareira não foi levada ao contrato e portanto não pode ser protegida por esses estudos concordo com os argumentos trazidos pela SCT e pela procuratoria e voto por indeferir o pedido da cantareira tendo em vista tendo em vista que não há lógica em que o contrato em o contrato proteger o que é gestão exclusiva do concessionário como é o caso do plano de negócios o edital da licitação define o valor máximo admissível para a prestação do serviço e a partir desse teto os licitantes tem toda tem total liberdade para elaborar seu próprio plano de negócios definindo a estrutura financeira a ser utilizada e o respectivo custo de capital aderente a RAPI ofertada no leilão a previsão de revisão da RAPI em decorrência da alteração de carga tributária que pretende preservar a equação econômica financeira inicial dos contratos de concessão de transmissão tem por base o inciso terceiro do artigo 9 da lei 89-87 de 95 no entanto destaco que se trata de uma previsão que decorre do fato de que a modificação de tributos frisos inerentes à prestação do serviço está na área extraordinária da relação contratual decorre de fato do príncipe e tem caráter não gerenciável pela concessionária esse no entanto não é o caso da alteração da alíquota do IOF sobre financiamento obtido junto ao PNDES a estruturação financeira do projeto inclusive a captação de recursos por meio de financiamento faz parte da gestão do negócio e extrapola a projeção regulatória prevista no contrato de concessão é um risco regular do negócio que mesmo que seja imprevisível se insere na normalidade das relações econômicas não devendo portanto recair sobre o consumidor assim não entendo cabível a revisão da RAP preteada pela cantareira transmissora de energia SA passo ao dispositivo diante do exposto que consta nos autos do processo 48.500 29.41.2020 25 voto por indeferir o requerimento da cantareira transmissora de energia SA de revisão da receita anual permitida em decorrência da alteração da alíquota do IOF aplicado ao financiamento obtido junto ao BNDES seu voto em discussão primeiro parabéns ao doutor Elvin tenho também muita clareza sobretudo quando a gente está falando de componentes que compõem a área ordinária e que está num ambiente de extremo gerenciamento por parte do empreendedor então não há que se falar em revisitar a RAP o qual desde já mantenho aqui a minha total concordância com o voto trazido pelo ilustre diretor Elvin em votação voto com o relator eu também voto com o relator e declaro que a diretoria por unanimidade dos presentes decidiu indeferir o requerimento administrativo interposto pela cantareira transmissora de energia SA com vistas a revisão da receita anual permitida rápida em decorrência da alteração da alíquota do imposto sobre operação de crédito câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários IOF aplicada ao financiamento obtido junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES Senhores diretores e eu peço que o secretário geral me corrija se estiver errado mas o item 28 da pauta que é de minha relatoria e que foi destacado eu acabei de receber aqui da assessoria um parecer encaminhado por parte da superintendente da SCG doutor Cabral que vessa sobre item que estaria sendo relatado no item 28 por essa razão entendo que ele deve ser retirado de pauta o qual estou retirando de pauta já quanto os itens 8 e 9 de minha relatoria considerando que o doutor Elvio ele está impedido por uma declaração própria do doutor Elvio na nossa prévia e considerando que o doutor Sandoval passou mal o doutor Sandoval fez exames hoje pela manhã o que naturalmente deu negativo para a covid mas o doutor Sandoval passou mal agora durante a reunião e teve que se ausentar para cuidados e o doutor André ele também está ausente por uma agenda que se mostrou necessária agora pela manhã uma agenda externa então nós teríamos só eu e a doutora Elisa aptos a votar no item 8 e 9 portanto não teríamos quórum para decidir os itens 8 e 9 então doutor Ricardo também solicito a retirada de pauta dos itens 8 e 9 não tendo mais itens na reunião eu pergunto aos demais diretores se temos algum ponto que gostariam de colocar algum informe diretor Efraim eu só quero fazer referência ao meu ao meu impedimento que eu me declarei impedido em relação aos itens 8 e 9 porque estará em deliberação algo que foi decisão que eu proferi quando superintendente da área de concessões e autorizações de geração e por essa razão eu me declaro impedido nesses dois processos e já fica a minha declaração de impedimento para quando esses dois processos voltarem à pauta como os dois processos voltam à pauta na próxima semana doutor Elvi como vossa excelência foi o o decisor na instância de superintendência eu declaro aqui também desde já que estarei acompanhando o seu posicionamento até porque como dito aqui nosso professor de geração no colegiado então já desde já até para os agentes a gente vai estar trazendo eles em bloco né então fica aí para a próxima semana senhores diretores não tendo mais nada no tocante a nossa vigésima segunda RPO eu vou declarar eu declaro encerrada RPO desejando um boa uma boa tarde né que já estamos com 1254 e um resto de dia maravilhoso para todos nós que Deus nos abençoe um abraço a todos e até próxima terça-feira aos nossos ouvintes assíduos aqui da RPO da ANEL boa tarde e aí e aí e aí Obrigado.